O que é isso? 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 Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem lá? Estamos aí. Hoje mesmo eu te mandei um e-mail a poucos minutos. Sim. Não sei se você viu. Ainda não abri o link, viu, que tinha de vir na comédia. Achei bonita a homenagem aos italianos na UFMG. Devo ver, devo ver. Quantos italianos tem? A gente perdeu alguns aqui. Perdemos um. Quantos tem de italianos lá? Quantos? Na verdade, não sei. Você deve estar falando do departamento de matemática ou não? Departamento de matemática tem Aldo. Tem o Aldo. Tem o Marco Bode, mas o Marco Bode está indo para a UFMG, me parece. Tenho certeza. Então, vamos ficar só com Aldo. Mas é da Faculdade de Letras. Bem, lá tem muitos italianos. Ah, sim, sim. Vocês lá tem o liceu italiano, não? Tem o... Sim, tenho a escola italiana. Minha mulher mesmo já trabalhou na escola italiana, da Fiat. Isso, isso. Eu me lembrava que é essa da Fiat. Espera que aqui as pessoas estão chegando. Eu... Eu... José... Vou falar. Tá, pronto. Acho que depois eu vou tentar falar com você, a respeito dos seus colegas lá. Queria perguntar uma coisa. Depois a gente fala. Estão chegando as pessoas. Já que eu estou aqui falando, né? Eu queria cumprimentar o Pedro pela... Especialmente pelo início da aula da terça-feira passada. Achei muito bacana você contando sua trajetória. Gostei, quer dizer, do seu agency, uma palavra que eu não conhecia. É importante. Enfim, vamos valorizar, né? É bom saber essas coisas. Estão aprendendo com os mais jovens. Mas, assim, realmente os alunos devem ter essa abertura. Tive outro aluno também, o Rodrigo Schaffer, que um dia liguei e falei... Tinha um professor da Espanha que veio aqui e pode falar com você hoje de manhã. Era um congresso que estava no INPA. O Rodrigo foi, tentaram duas bolsas e depois ele foi para Barcelona. Agora está na Suécia. Às vezes, timing. Tem aquela pessoa, o aluno deve ter a cabeça aberta para... Ok, vou ver. Nem todo aluno está assim. Nem todo aluno tem essa abertura. Devo ver. É assim, realmente parece loucura. Está bem? É uma fé também. Você deve confiar. Mas... Mas... Às vezes acontece coisa naquele momento, oportunidade que... Sim, acontece. É. Mas essa parte do aluno acreditar nele para ver o que dá, isso não é fácil. Porque frequentemente essa parte, mas os alunos têm... Como você diz? Falta de confiança. Eu não sei... Em geral, é isso mais comum. Não digo porque o aluno deve se achar assim. O Pedro fez muita autocrítica de como ele era. Mas deve ter aquela curiosidade e esperança de poder aprender. E isso deve acreditar nisso. E posso aprender, posso trabalhar. Isso às vezes é difícil, porque às vezes o aluno falta disso. Poderia ter toda a capacidade do mundo, mas sem não acreditar que ele mesmo pode aprender. Eu caí. Estou voltando. Ah, se cair. Ah, de professor pode cair. Essa trabalha sobre autoestima é mais difícil. É um trabalho mais difícil do orientador. Essa é a parte mais difícil. A gente deveria trabalhar com psicólogo para isso, para ajudar a gente. É um trabalho... Às vezes você tem aluno muito fácil, mas às vezes você tem aquele que deve entender que ele pode conseguir. Eu quero, se tem alguma coisa que eu não entendo, tudo bem, mas pode. E se ele não acredita nele, é muito difícil. Isso não tem nada a ver com a capacidade do aluno. É autoestima mesmo. Então, vamos esperar se as pessoas estão jogando aqui. Deixa eu aproveitar para perguntar aí quem está online e acordado. A turma, nós temos quem? Nós temos visitantes, nós temos pessoal da FRJ. Quem são os 12 aí, os 11 online que estão aí hoje? Primeiramente, eu quero dizer que tinha mais de 50 pessoas que viram o seu vídeo depois, porque tem alguns alunos que têm aula ao mesmo tempo. aqui temos... Ah, pode perguntar. Álvaro, vai falar pelo menos. Estou vendo. Gabriela, Guilherme, José, Ana... Tem alguns que são da UFIS, tem alguns que são do FLJ, de Francisco... Francisco, você de onde é? Esqueci, mas não é do Rio. Espera. Francisco, não sei. Maranhão. Maranhão. Tá bom, Francisco. Maranhão. 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 Maranhão, ótimo. Tem pessoas que sigam no YouTube que são do Pernambuco. O Armando é do FMG. Tem um pouco... O Miguel... Doutorando. 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 Mas, em geral, tem pessoas um pouco de todos os lugares. Tá tudo misturado aqui. Tá bom. Ana Carolina. Doutorando. Matemática aplicada da UFIS. Tá bom. Epidemiologia. de... Aí. Já sabe onde vai fazer o pós-doc, dona Ana Carolina? Se formar logo aí, terminar esse doutorado que... Já deu de escola, né? Ainda não. Estou no primeiro ano. Eita, vai ter que trabalhar. Então, tá bom. É muito. Tem muito tempo pra trabalhar, assim. Vai saber como evolui. É. Exatamente. Como evolui aqui. Todo mundo está evoluindo de maneira diferente. É interessante que o... Bom, que epidemiologia... Que eu... Assim, né? O carro-chefe, né? Do meu laboratório é neurociência. Mas, de vez em quando, eu ataco, né? Um pouquinho de epidemiologia e outras áreas afins, né? Então, tento... Como aprendiam alguns truques lá com o Nathan Cutts de Data-Driven Analysis, né? A gente tenta aplicar alguns deles em epidemiologia. Então, eventualmente... Você já chamou o Lucas pra falar da dengue? Eu falei, mas como você sabe, ele tem um gressin bebê. Ah, tá, 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 tá. É, agora... Eu estou tentando convencer ele. Eu tentei convencer ele depois do seu curso. Mas, talvez, uma semana depois, sim. Tá. Era pra... Até era falado, mas eu tentei bebê. Também. É, que é isso. Que a gente fez o... Tem várias coisas, assim. É, a gente fez o data... A gente fez data-driven pra dengue, né? Pra ver se a gente consegue prever dengue. Só olhando pros... Pra séries temporais da temperatura e da precipitação. Então, você olha a série anual de temperatura e precipitação, Aí você faz o machine learning. Aí, baseado naquilo, você pode tentar cravar se vai ter dengue ou não, né? É... E... Inspirado de que o mosquito gosta de certas... Se desenvolve melhor em certas condições climáticas do que outras, né? Então, se você compara os anos que não teve dengue com os anos que teve dengue, aí é razoável supor que os que tiveram dengue foram aqueles que tiveram condições climáticas favoráveis pro mosquito e aqueles que não tiveram dengue tiveram condições desfavoráveis pro mosquito, né? É, mas de fato... É, mas de fato... É, mas de fato... No caso da dengue tem... Tem... Tem o... Um processo de Markov... Também. É... E deve pensar no ano anterior, porque esse ano anterior... Isso, isso, isso. É isso que a gente... É, isso, exatamente. É o que era quente e seco, os ovos ficam guardados e vai explodir o ano seguinte. Então, eu também queria... Isso. Isso foi uma das perguntas que, quando trouxe o Dato Slat, tinha como caracterizar o fato que tem sequência de ano que são quente e seco seguido da ano que são quente e úmido. Isso é a combinação exclusiva, digamos. É, porque o ovo do ano anterior vai se abrir junto com o ovo do ano novo. É, e... Então, tem isto... Isto Markov um pouquinho... Deixa eu aquecer. Que é... Não é fácil caracterizar, porque isso é pensar um pouco. Como vai caracterizar esta... Esta outra série temporal que vai juntar a combinação de humildade e temperatura com a memória do ano anterior? Não sei. E foi uma pergunta que eu não consegui... Não pensei muito, né? Mas não consegui dar resposta. Tá, tá bom. Isso. Isso, isso. É, exatamente. Essas questões são difíceis, né? E agora a gente fez, com a ajuda de um time lá do IMPA, uma versão melhorada do Machine Learning, que a gente começou com o Lucas, né? Então, agora a gente tem usado umas técnicas lá de Manifold Learning também, né? É muito legal, assim, né? O que eu acho... O que eu acho maneiro é que... É... Acho que a mensagem que fica é o seguinte, né? Que tem muitos... Há muitos problemas legais aí, né? No mundo para serem resolvidos e o pessoal só tem que ter animação para achar um problema que você goste de trabalhar e que você consiga fazer um pouquinho de progresso e aí a coisa anda, né? Então, acho que é isso aí. Foram todo mundo? Quer que eu comece? 11... Acho que é... Acho que podemos. Espera que eu vou começar o recorde. Então, vamos sempre fazer aquela pausa. Espera, né? Então, vamos... Espera. Cadê? Record. Ok. Então, vamos começar a nossa segunda... Tem alguém que tem um microfone? Pronto. É... Então, vamos começar a segunda aula hoje do Pedro. Foi muito apreciada a primeira, então tenho certeza que também a segunda vai ser muito boa. Então, Pedro, por favor. Ah... Então tá, gente. Hoje a aula vai ser um pouco mais desorganizada, né? No sentido de que eu não vou mostrar os slides, porque eu vou... Eu vou seguir aqui um documento que é o capítulo de background materials, né? Da minha tese de doutorado, em que eu pego e explico um pouco desses modelos que a gente vem falando, tá? Eu só queria começar... Antes da gente entrar na aula em si, deixa eu... Deixa eu fazer um follow-up numa pergunta que vocês me fizeram na aula passada, né? Eu esqueci qual aluno que foi. Vocês me perguntaram sobre neural networks e linguística, tá? É... Se tinha trabalhos, né? De redes neurais com linguísticas. Eu esqueci quem foi que me perguntou isso. Mas eu fiquei com essa... Eu fiquei com essa... Com essa pergunta na cabeça. E aí eu queria dizer o seguinte. Acabou de sair um preprint, dia 15 de outubro, né? Sobre como as recurrent neural networks, né? Conseguem gerar linguagens hierárquicas com memória optimal. Eu só queria fazer um comentário. Eu vou passar esse artigo aqui. Esse artigo aqui seria muito legal, então, né? Para quem está procurando um projeto para fazer uma apresentação de fim de curso, né? É o time... É um time de Stanford. E esse professor aqui, o Surya Ganguly, é um... É um professor que está sempre... Que está muito ativo, né? Na área de neural networks, tanto as biológicas, né? As redes neuronais biológicas, quanto as redes neuronais artificiais, tá? E pelo que eu entendi, eu não domino muito essa literatura, tá? Mas pelo que eu entendi, assim, por alto, é que ele vai... É que não só você consegue... É que eles estão tentando treinar a rede neural para aprender gramática, né? No sentido de tentar aprender a sintaxe, né? Então, quer dizer... O pessoal começa a falar assim... Ah, que as redes neurais, né? Treinadas em datasets longos, conseguem aprender... Conseguem ter uma ideia, né? Demonstrator a grasp, né? Conseguem pegar um certo domínio, né? Da sintaxe das línguas naturais, né? E aí, a ideia é o seguinte, né? As redes neurais, você, por exemplo... Isso quer dizer que se você pega a rede neural e você escaneia um monte de livros, né? Sei lá, pega obras completas do Shakespeare, obras completas... Faz um dumping, né? De, sei lá, um número absurdo de textos, né? E você vai treinando a rede neural para dizer o seguinte... Ah, se eu tenho essa palavra, qual que é a palavra que segue, né? Que é mais mal e porcamente o que o pessoal faz em... É uma parte do estudo, né? Da sintaxe, né? A ordem das palavras na frase, né? Para a frase poder fazer sentido, né? Então, a gente está acostumado a fazer... Sei lá, né? A gente está acostumado a fazer o sujeito, o verbo, o predicado, né? Então, eu vou... Quem vai a algum lugar, então, eu vou à praia, né? Então, quer dizer, se a gente coloca... Se a gente treina a rede neural para... E oferece a ela muitos exemplos, né? De frases corretamente construídas, né? A rede neural vai aprendendo, ou seja, ela vai... Aquele papo de plasticidade, né? Que a gente falou na aula passada, né? Quer dizer, as redes artificiais têm um mecanismo Que tenta imitar essa plasticidade, né? Que é o... Às vezes eles chamam de having and learning, né? E aí a rede... Você vai ajustando os... Você vai ajustando, né? As conexões dos neurônios, né? Na sua rede, né? Fortalecendo umas, enfraquecendo outras, né? De maneira que a rede neural, ela vai aprendendo... Ah, se eu te dou essa sequência de palavras, como adivinhar a próxima, né? E aí ela vai aprendendo a ordem, né? Correta das palavras numa frase, né? Então, eu acho isso... Pô, achei isso muito legal, assim, né? Então, só para mostrar, então, que isso aí de fato existe Está aqui o artigo, tá? Do hierarchical language Então, aqui você vê a figurinha Do que é uma linguagem DIKE 2-4, né? Eles vão te dar definições matemáticas precisas, tá? Do que é uma linguagem formal, né? Então, olha aqui, uma linguagem formal L É um conjunto de palavras, né? Strings, né? L contida num vocabulário, né? Que ele está dando ali o W E aí você vai estudar sintaxe, né? Dessas palavras nesse vocabulário E aí você vai definir, né? O que é uma linguagem formal, né? E aí eles vão te dizer, olha Uma linguagem do tipo DIKE é isso aqui, né? E uma rede neural é uma coisa mais ou menos com isso Com os hidden layers, né? E os neurônios trabalhando, viso, com aquele softmax E aí eles vão explicar como é que eles vão treinar Essas redes neurais para aprender a linguagem, né? Que eles pré-definiram ali Vão treinar aquela linguagem E vão provar ali que as redes neurais De fato conseguem aprender propriedades de gramática, né? Estão aqui as learning curves, né? Para linguagens, se eu entendi, cada vez mais sofisticadas, né? À medida que você vai aumentando o número de palavras, tá? Então fica aí o follow-up aí da aula passada, tá bom? O aluno que fez a pergunta quer fazer outro comentário? Estamos satisfeitos por hora? Eu não sei se está aqui o José Vitor Quando está, não está Tá bom Então a gente passa... Depois a gente passa o link para ele Deixa eu colocar aqui no chat, então É... Cadê vocês? Ué, como é que eu faço para... Tenho que maximizar aqui Cadê o chat do Zoom? Ah, aqui... Perdão É... A gente não tem o chat no Zoom? Achava que tinha o chat Eu fiz no Zoom Tem o chat aqui Aqui embaixo Chat, screen... Mas tudo bem Se depois você passa o link, eu passo para ele Tem chat aqui Escreve alguém alguma coisa aí no chat para ver se... Se ele dá um pop-up, por favor Dá oi Vamos ver se aparece aqui Quando eu começo a compartilhar a minha tela Ele... sei lá Eu acho que eu perco as bordinhas que estão essas coisas Sim... É possível Que quando... Deve descompartilhar Se eu fizer... Ah, sim... Eu faço... Ah, tá... Beleza... O link está isso aqui Tá bom? Isso... Tá aqui... Então... Tá aí o paper... É o... Então nós estamos falando de... R&Ns can generate hierarchical languages with optimal memories Maravilha... Então tá... Então vamos retomar aqui... Share screen... Então voltamos... Então na aula passada... Eu falei... Eu dei um pouquinho... Um survey para vocês... Do Computational Neuroscience Só para mostrar um pouquinho... Quais são os... Os diferentes tipos de problemas... Quais são... Às vezes... Uns papers aí... Super famosos... Na área de Deep Learning... Inspirados em Neurociência... E eu falei... Aí eu comecei a falar do tal... Do potencial de ação... Que é o Action Potential... Que é quando... A membrana do neurônio... Ela está lá... Em repouso... Aí você começa a... A aumentar... A vantagem... A diferença... O potencial daquela membrana... E aí... Quando... Ela atinge um valor limiar... Aquelas portinholas... Dos ion gates... Se abrem... E aí vem um influxo... De íons de sódio... Que são positivos... Que tem mais do lado de fora... Do que dentro da célula... Então ele vai fluir de fora para dentro... E aí... Esse impulso vai... A quantidade de carga da célula vai subir... E... E aí... O... Eu estou compartilhando a célula... Mas acho que como eu estou falando... Acho que é melhor eu não compartilhar... Perdão... Isso... Que daí vai ter aquele influxo de células... E aí... O... De cargas positivas... E aí... A membrana... Ela vai se depolarizar... Ela estava polarizada a negativa... Então ela se depolariza... Ficando... Vamos dizer assim... Positiva... Porque entrou todas aquelas cargas positivas... E aí... Quando a voltagem muda de novo... Acontece que aquela portinhola do outro ion gate... O potássio... Ela se abre... E aí... Quando a portinhola do potássio se abre... Você tem... Agora um montão de íons de sódio... Positivos... Querendo empurrar os íons de potássio embora... Porque os íons de sódio não podem sair pelo canal de potássio... Essa que é... É um canal específico para aquele elemento... Então... Quer dizer... Se eles pudessem... Eles sairiam... Porque eles estão mais concentrados agora dentro do que fora... Mas como eles não podem sair pelo portão do potássio... Eles... Como as cargas positivas se repelem... Os íons de positivos de sódio... Empurram os íons de potássio para fora da célula... E aí a célula que estava carregada positivamente... Tem aquela queda brusca... De polaridade... E aí ela fica mais polarizada do que ela estava no começo... Porque ela fica mais negativa do que ela estava antes... Que é o que o pessoal chama de hiperpolarização... E aí... Quando ela atinge esse valor baixo... Aquele ponto mínimo lá... Aí a portinhola do canal de potássio se fecha... E aí a célula vai usar a bomba de sódio e potássio... Que a maioria das nossas células tem... Para normalizar as concentrações de sódio e potássio dentro da célula... E meio que resetar a célula de volta ao seu estado natural... Certo? Então eu particularmente... Eu não sei quanto a vocês... Mas eu acho muito legal... Porque quando eu estava no colégio... Eu aprendi a química... Eu tive que decorar um monte de coisa lá de íons... E eu achava que aquilo não servia para nada... Você achava um saco... E aí... Mas na verdade... É um barato saber... Que aqueles tal de íons... Que estão aí para cima e para baixo... É que fazem o nosso pensamento acontecer... Porque o nosso pensamento... Bom... Ele é medido em termos desses spikes... E as informações que a gente manda de uma parte do cérebro para a outra... Estão codificadas nesse trem de pulsos... Que os neurônios mandam uns para os outros... E para criar esses pulsos... A gente precisa desses... A gente precisa ser malandro... E saber aproveitar... Quer dizer... A nossa célula são malandas... E elas sabem aproveitar essas diferenças de concentração... Dentro e fora da célula... Para criar esses eventos... Esses potenciais de ação... E usar eles para... Para a gente fazer coisas importantes... Que o cérebro sabe fazer... Então tá... Então o que eu vou fazer hoje... Eu vou então... Vou entrar no matematicase... Então eu vou derivar as equações aqui... Do cable equation para vocês... Seguindo aqui as notas da minha tese de doutorado... Então é o capítulo de background material da minha tese... E depois eu vou abrir o meu código de MATLAB... E a gente vai tentar simular... Duas dessas equações no MATLAB... Vou mostrar o código... Vou abrir o código... Vou tentar explicar mais ou menos ali... Linha por linha o que eu estou fazendo... Depois eu compartilho... Tanto o PDF com as notas... Quanto os códigos em MATLAB... Para vocês poderem reproduzir... O que eu fiz aqui... Tá bom? E aí se tiver... Aí eu vou... E depois eu posso até... Dar uma passada aqui rápida... No livro do... Do Kinner & Snide... Se precisar... Para a gente entender um pouquinho melhor... Essas equações... Para fazer uma derivação um pouco mais simples... No começo... Tá? Então vamos nessa... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente... E... Aí se tiver qualquer problema... Se vocês não conseguirem enxergar... Vocês me avisam... Então... Isso aqui agora... Se todo mundo consegue... Consegue ver... Deixa eu ver o... Aliás, eu não gosto muito disso... Deixa eu fazer isso aqui... Vocês conseguem assistir... Vocês conseguem ver o meu... O meu PDF? Dá para ler direitinho? Se dá... Dá para ler? Ah, tá bom... Beleza... Então... É porque agora que eu estou com o negócio aberto... Eu não vejo mais vocês... Mas tudo bem... Então vamos lá... Background and methods... Então nesse capítulo a gente vai revisar rapidamente... Os modelos matemáticos de eletrofisiologia neuronal... Que gera esses pulsos... Esses traveling spikes... Ao longo do axônio do neurônio... A gente vai derivar as active cable equations... De princípios eletrodinâmicos básicos... E discutir essas correntes iônicas transmembranais... Ou seja, as correntes que passam... Que cruzam a membrana... Tal como a gente discutiu na aula passada... Tá bom? Essas correntes têm condutâncias não lineares... E elas dependem dos voltage-gated ion channels... Ou seja, as portinholas que abrem e fecham... Dependendo da voltagem que a célula se encontra... Que por sua vez... Podem estar abertas ou fechadas... Dependendo da dinâmica dessas variáveis... Gating é de portão... Então quando o pessoal fala... Gating variables são as variáveis... As variáveis que controlam aqueles portões... E aí a gente discute o modelo do Hodgkin-Huxley... E algumas reduções que são mais convenientes para a gente... E é o que eu quero falar particularmente dessa equação aqui do Fitsunagumo... Que é a equação que a gente vai simular... A EDP que a gente vai simular hoje... Então a gente vai simular a EDO do Hodgkin-Huxley... E a gente vai depois simular a EDP do Fitsunagumo... Tá bom? E depois eu posso falar um pouquinho... Sobre o que acontece se você tiver mudanças na geometria do seu axônio... Ou seja, se ao invés de seu axônio ser um cilindro de raio constante... Se for um cilindro cujo raio mude... Como é que as equações então ficam? Tá bom? Então deixa eu mostrar aqui a lista de símbolos... Que a gente vai usar... Para o famoso Active Cable Equations... Os símbolos espaciais... X é o espaço... Então a gente está pensando o X como a nossa coordenada espacial longitudinal... Então a gente está pensando aqui que tem um cilindro... Tá bom? E na horizontal... E aí se você segue ao longo do cilindro... A gente denota pela posição T ao tempo... E a gente costuma pensar o tempo em termos de milissegundos... Porque esses eventos desses pulsos são muito rápidos... E aí nós temos que ressuscitar aquele nosso conhecimento de física 3... Que é o... Não sei quem aí fez... Então nós vamos criar um circuito para a membrana... E aí os elementos do circuito são... A resistividade... Que é a resistividade da intracelular... Nós vamos levar em consideração o raio desse cilindro... Que é o condutor... E aí nós vamos tratar da voltagem... Tá bom? Então a variável no qual a gente vai escrever as nossas equações... Ela é o V... Que é a voltagem da membrana... Então o objetivo... Queremos explicar aquela mudança de voltagem... Lembra que no filminho o pessoal ficava mostrando as coisas em MV... Então a unidade estava em menos 60... Aí eu subia para cento e poucos... Aí depois descia para menos 70... Sei lá... Depois voltava para o resting... É essa variável que a gente quer explicar... Voltagem... E aí os outros elementos do circuito... São a capacitância da membrana... A resistência da membrana... E aí nós vamos ter as correntes iônicas... Que são as correntes que podem estar entrando ou saindo... Então quando tem influxo de íons... Nós vamos ter correntes iônicas... Adentrando... Mudando a nossa voltagem... E quando elas estão saindo... Elas também estarão lá para mudar a voltagem de novo... E aí nós temos uma corrente externa... Que é a corrente que vai dar aquele tapa na pantera... E que vai tirar a célula daquele estado de repouso... Está certo? Então essa corrente externa... Ela é aquela corrente que a gente precisa para fazer a célula passar daquele limiar... Para daí o processo se desenrolar... Está bom? Então beleza... Vamos nessa... Eu falo aqui um pouquinho do que é o neurônio... Eu acho que essa daí talvez seja a EDP mais importante da biologia matemática... Quem me disse isso foi o Keener... O James Keener... Quando ele estava visitando lá na UW... Então vamos lá... Cable theory... Então todos os neurônios eletricamente estáveis... Eles mantêm gradientes de voltagem... Across their membros... Então é contra as suas membranas... Isso quer dizer o seguinte... Que vai ter... O que ele quer dizer com esse gradiente de voltagem? É que vai ter mais voltagem dentro do que fora... Está certo? E aí é possível derivar equações para o potencial da membrana ao longo do cabo... Como função dessa variável espacial X e T... Então o nosso problema básico é resolver para esse potencial V de X e T... Então nessas derivações aqui... Eu estou seguindo o script de um dos livros que eu recomendei... Aquele que eu falei que era a Bíblia... Do Keener... Que é o livro do Dayan and Abbott... E aí a gente deduz essa equação baseada em... Alguns princípios básicos de eletrodinâmicas... Lei de Ohm... Lei de Kirchhoff... E conservação e continuidade da corrente elétrica... Tá bom? Então o esquema é o seguinte... Esse aqui vai ser o nosso Schematics... Está aqui o nosso neurônio... E aí a gente vai querer entender aqui como é que o pulso vai passar nesse pedacinho aqui do neurônio... Então ele pegou aqui o axônio... E aí o axônio se divide... E aí ele se divide... Porque cada ramo desses vai acabar... É para ir pegar um neurônio diferente... Assim um neurônio pode mandar as suas informações... Sei lá... Para um grupo de outros neurônios... Com cada outro neurônio... Começando com um cabo mais ou menos assim... E aí você tem esse emaranhado de neurônios... E aí a gente vai focar nesse pedacinho aqui... Então a gente vai dar um zoom... E aí fica o cilindro... Você vai ter o seu cilindro... Então vamos lá... Para a gente derivar a nossa equação... A gente vai tratar aqui o Δx... Essa aqui é a nossa coordenada espacial... Que é aquela coordenada longitudinal que eu falei... Nesse pedacinho... Você tem aqui o diâmetro... Que é esse 2A... Ou seja, o raio é A... O diâmetro do cilindro é 2A... E aí o que a gente vai fazer é o seguinte... A gente quer escrever uma lei de conservação... Só para eu dar o spoiler aqui... Para a gente saber o que a gente vai fazer... É o seguinte... A corrente... Quer dizer... As coisas... As coisas... A corrente não pode ser... Mudanças na voltagem não podem vir do nada... Está certo? Então a gente faz o seguinte... A gente vê o balanço da voltagem... A gente vai ver o que saiu de voltagem... O que entrou de voltagem... Se teve uma mudança... Quer dizer... Se isso não for zero... É porque então... Ou houve uma entrada de corrente elétrica... De AI... Electric Current... Ou houve alguma coisa... Ou uma corrente ônica... Alguma coisa transmembranal que saiu e entrou... Então é mais ou menos esse o espírito da coisa... Está bom? Então vamos lá... Vamos ler direitinho aqui a lei... Olha... A corrente... Ela vai fluir... Ela vai... Flow... Do neurônio... Baseada nesse gradiente de voltagem... A resistência longitudinal do cabo... Nesse pedacinho Δx e raio A... É dada multiplicando a resistividade da célula... RL por Δx... E aí dividindo pela área cross-sectional... Então quer dizer... Nós temos a área PiA2... Porque se você está no cilindro... A área longitudinal aqui... É um círculo... Então a área é PiA2... E aí o fluxo é... Isso... Aí o... Perdão... A resistividade vai ser... O RL multiplicado pelo Δx... Né? Dividido pelaquela... Pela área... Tá bom? Que no caso é PiA2... Porque nós estamos... Porque nesse pedacinho aqui... Nós vamos assumir que o cilindro é constante... Se o... Né? É basicamente isso... Aí vamos lá... Aí... A voltagem... Ela vai cair... Então a gente está... A gente está querendo estudar... Bom... Como é que é essa variação de voltagem? Né? Então a gente tinha aqui... Nós temos a voltagem que a gente pode avaliar aqui... Não é uma voltagem que a gente pode avaliar aqui... A gente quer ver qual que é a variação de voltagem espacialmente, né? Então o ΔV é o nosso V um pouquinho mais para frente, né? Comparado com o V no X, tá bom? E aí como é que a gente calcula essa mudança... Essa variação de voltagem? Aí a gente usa a lei de Ohm, tá bom? Então a gente define as correntes fluindo na direção de X como positiva, tá? E aí a lei de Ohm vai dizer o seguinte... Que o ΔV é menos RL vezes U e L, tá bom? Então isso aqui é a nossa clássica lei de Ohm... E aí quem é o RL? Bom, a gente acabou de deduzir aqui em cima, né? Que para a nossa geometria em particular... O nosso RL está dado por essa equação aqui... Então substituindo, o nosso ΔV é dado por menos RL, ΔX e L dividido por πA2, tá bom? Então a gente pode fazer a álgebra aqui para a gente resolver, para a gente achar quem é o nosso IL, tá? Então esse IL, simplesmente rearranjando os termos, né? Fica menos πA2 dividido pelo Rzinho L, ΔV, ΔX. Então, opa, já apareceu aqui uma primeira derivada espacial, né? O nosso ΔV, ΔX. Então quando a gente tomar o limite infinitesimal de fazer o nosso ΔX tender a zero, esse ΔV sobre o ΔX vai virar a derivada, né? ΔV, ΔX. Só que como a gente está pensando que a nossa voltagem muda tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo, né? Só tem que especificar, então, que essa derivada é a derivada espacial, ela é o ΔV, ΔX, tá bom? Então, em qualquer momento no cabo de raio A, a corrente longitudinal que está fluindo, ela é dada por esse menos πA2, RL, ΔV, ΔX, tá bom? Então vamos lá. E aí a membrana do potencial DX, ela é determinada resolvendo uma equação diferencial, que o pessoal chama de cable equation, tá? Que agora a gente tem que usar, então, é... Bem, já caracterizamos essa corrente, e aí a gente sabe que se houver uma mudança nessa corrente, então é porque, né, alguma coisa entrou ou saiu, né? Então vamos lá. Fica o seguinte, olha. Então aqui, para derivar a EDP, né, do cable equation, a gente vai considerar, então, agora todas as correntes que entram, tá? Então eu acabei de falar da corrente longitudinal, mas tem aquelas outras, né? Então, nesse segmento de raio A, a... Estive aqui, do rate of change... Isso, e aí para a gente descobrir, né, qual que é esse rate of change, né, a gente tem que levar em conta a capacitância da membrana, tá bom? Então a capacitância da membrana é determinada multiplicando pela capacitância de membrana específica, o CM, pela área da membrana. Então, novamente, entra aqui a geometria do cilindro, né? Então, como a área da membrana é 2πΔx, né? Voltando aqui no nosso esqueminha, né? Isso aqui é 2π, né? E aqui é... Não, perdão. Isso aqui é UΔx, né? E aí, se a gente multiplicar... Isso a gente pega a área, né? A área da parada. E aí, a corrente, então, que a gente precisa para carregar toda a membrana, tá? Que é 2πΔxCm dV dt, tá bom? Então, todas as correntes que podem mudar o potencial da membrana são mostradas aqui nessa figura 1. Olha, nós temos, então, a corrente longitudinal, né, que a gente está expressando em termos de voltagem. A gente tem essa corrente externa e a gente tem essa corrente aqui da membrana, tá? E aí, a gente tem que levar em consideração a área, tá? Quando a gente vai fazer esse balanço aqui. Então, a contribuição, né? Então, a contribuição dos íons, né? Dado pelos canais sinápticos, ela é dada por uma unidade de área de membrana iônica, tá? Então, isso aqui vai indicar que é aquela corrente baseada pelos íons. E aí, para na hora de fazer o balanço das coisas, né? Para as unidades fazerem sentido, né? Elas acabam sendo... Você tem que multiplicar isso pelo segmento de área, tá? 2πΔx. O eletrodo, normalmente, não é... E aí, a gente define aqui a corrente externa como a energia do eletrodo, também pela mesma área, tá? E aí que entra a nossa lei de conservação, tá bom? Que vai dizer o seguinte, que a corrente que você precisa para carregar a membrana, né? Para carregar toda a membrana, ela vai ser a soma de todas as correntes que estão no sistema, tá? Então, nós temos a corrente longitudinal, né? E aí, a gente sabe que o net current, o longitude no current, ela vai ser dada pelo que a gente falou, né? Olha, vai ser a diferença daquilo que fluiu saindo pelo aquilo que entrou, né? A corrente que, então, entrou pela direita e saiu... Entrou pela esquerda e saiu pela direita, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui, né? Olha, nós estamos aqui no nosso pedacinho, né? Vai ter uma parte da corrente que vai entrar e vai ter uma parte das correntes que vai sair, né? E para a gente fazer o balanço, né? A gente está interessado na diferença, né? Ou seja, é... Então, é isso que a gente vai escrever, ó. O que... Vamos dizer assim, a diferença do que saiu menos o que entrou, Se não for zero, é porque ou adentrou uma corrente, né? Externa, ou adentrou alguma outra corrente aqui da membrana, tá certo? E aí, a gente escreve assim, ó. Então, colocando, então, essa lei de conservação de corrente, fica o seguinte, olha, somamos todas as correntes. Está aqui, né? O que... Então, para carregar a membrana, né? Então, o que é o 2PaΔxCmDVDT, né? Quais são as somas das correntes? É aquela... A diferença, né? Do que saiu menos o que entrou, né? E isso tem que bater direitinho, né? Com as correntes iônicas que entraram, ou as correntes térnicas que saíram. E aí, você tem que colocar o sinal direitinho, baseado na nossa convenção, tá bom? Então, tudo bem. Isso aqui é bastante física. Eu não sou físico, então, aqui, perdoe aí a explicação bem enrolada aqui, né? Mas, então, isso aqui a gente... Enfim, isso aqui, alguém que acabou de fazer física 3 pode explicar melhor para vocês, se vocês tiverem dificuldade disso, tá bom? Mas, uma vez que a gente está com a equação aqui, aí, a gente... A ideia, né? É que, olha só, quando você tem... Você está vendo aqui que você tem uma diferença de derivadas? Vamos pensar aqui matematicamente, só para entender onde as coisas vêm, né? Eu estou vendo aqui uma diferença de derivadas, então, tem uma derivada na direita, uma derivada na esquerda, tá? E aí, eu estou vendo aqui no lado esquerdo da equação, eu estou vendo um Δx, né? Então, nesse momento, você olha assim... Ah, eu tenho uma equação, né? Se eu dividir por Δx, ou seja, eu consigo tirar esse Δx daqui, e esse termo, né? Eu vou ter uma coisa que é tipo uma diferença de derivadas primeiras divididas por Δx, e isso está me cheirando a uma derivada segunda, né? Então, se você, então, divide essa equação por 2παΔx, você mantém o CMΔVDT aqui, aí, no lado direito, né? Esse termo aqui, então, esse termo aqui vai simplificar, tá? E vai ficar só a soma aqui das correntes, e esse termo aqui vai ficar complicadão, né? Você vai ficar com esse πα2ΔVDT na direita, avaliado, né? Na direita, e esse πα2 dividido por RL, é dvdx avaliado na esquerda, dividido por Δx, tá? E aí, esse termo daqui, quando você passa o limite do Δx indo para zero, isso aqui, essa diferença aqui de derivadas, né? Ela vira uma... Isso vira uma nova derivada parcial em dx, tá bom? Então, você acaba tendo esse termo aqui. Então, essa derivação aqui, ela é muito similar, né? Por exemplo, quando você deriva a equação do calor, né? Em ADP, né? Então, você tem esse termo aqui, tá? E aí, a gente, então, simplesmente rearranjando os termos de maneira conveniente, tá? A gente vê que estão no limite, né? A gente vai ter que o CM, dv, dt, tá? Isso aqui, é... Pedro, a corrente iônica, ela varia de ponto a ponto, isso é menos iôn, mais externo. Isso pode depender de onde se encontra na pele. Isso, isso, isso. A gente vai supor o seguinte, que como eu estou num pedacinho muito pequeno de membrana Δx, a gente vai dizer que a corrente membrânica iônica, ela não vai depender de x nesse pedacinho, né? Mas, de fato, poderia... Como os íons estão distribuídos espacialmente, né? De fato, essas correntes podem sim depender de x, né? Mas aqui, só para... Então, assim, só nessa derivação aqui clássica, né? A gente assume que essas correntes iônicas, elas não vão mudar dentro do Δx, tá? Mas, sim, elas poderiam ser dependentes de x, tá? Só que aqui a gente... Então, assim, tem uma ansatza aí, vamos dizer assim, implícita, né? Dizendo que a gente vai assumir que essas... Que os canais iônicos estão homogeneamente distribuídos ao longo do cilindro, né? Então, para que a gente possa tratar as correntes assim, tá bom? Então, eu não falei exatamente quem são essas correntes iônicas ainda, e não falei exatamente ainda quem são as correntes externas ainda, tá? Então, essa parte aqui é só para explicar que essa diferença do dv dt, da voltagem, ela vai ter um componente aqui espacial, tá certo? Então, ela tem um operador espacial porque leva em consideração a geometria ali do cilindro naquele pedacinho, né? O a de x, e leva em consideração essa derivada segunda da voltagem em relação ao espaço, né? Aqui cabe uma observação, né? Que se o seu cilindro é constante, você pode simplificar esse A aqui de fora, né? Com esse A aqui de dentro, né? E aí, você pode colocar esse A para fora, e se essa resistividade aqui não depender do espaço, você também pode colocar ela para fora, né? Então, quando o pessoal faz isso, né? E você pode simplificar um pouco, se você faz essas hipóteses simplificadoras, você coloca essas constantes aí tudo para fora, num lambda, né? E aí, isso o pessoal às vezes chama de electronic length, tá bom? O motivo pelo qual eu não vou tratar isso constante aqui ou aqui, é porque nas simulações que... Eu vou mostrar para vocês quando a gente tiver os inchaços, né? Os swellings dos neurônios, né? Justamente, nós vamos ter mudanças, né? Na geometria do cilindro, e aí esse A de x não vai ser constante, tá bom? Então, por isso que eu gosto de escrever a equação desse jeito, tá? E eu acho que o Dayan and Abbott é o único que deriva a equação nessa maneira aqui mais geral. Vários desses outros livros de Comp Neural, eles assumem que o cilindro é constante e depois você não sabe o que acontece com esses A's, né? E às vezes eles também assumem que a resistividade da membrana também é constante, o que não necessariamente é verdade, né? Essa resistividade poderia mudar, né? Ao longo da membrana, não tem por que ela ser constante. Enfim, então, essa aqui é a nossa equação. Isso aqui, quer dizer, se não tivesse essa... Se não tivesse... Agora, isso aqui é uma parada interessante, né? Se não tivéssemos essas equações aqui, esses termos aqui não lineares, isso aqui seria mal comparando, né? A nossa equação do calor, né? E a gente sabe que é num meio não homogêneo, tá? Então, você pode pensar... Ah, é como se a geometria estivesse mudando ali, né? O material ali, né? Fazendo uma analogia com a equação do calor. E aí, só que a gente sabe que a equação do calor, né? Não tem pulsos viajantes. Todo mundo sabe isso? Não sei, né? Ou seja, a equação do calor, se você coloca lá, né? Você faz aquela ali... Coloca um pouco uma temperatura maior, né? Num certo pontinho. Aquela temperatura começa a se difundir, aí você tem aquela gaussiana, né? Que vai se achatando, 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 e que vai se distribuindo, né? Cada vez mais. Todo mundo sabe isso que eu tô falando? Esse desenho aí, né? De pegar um... Pegar um delta de temperatura, né? Aí, baseado na equação do calor, aquilo vira uma gaussiana, e aí, rapidamente, a gaussiana vai perdendo amplitude e vai ficando cada vez mais achatada, né? E aí... Ou seja, isso aqui... Então, esse termo aqui sozinho, esse termo aqui sozinho, o termo da difusão espacial, mesmo com a não homogeneidade, com a inhomogeneidade aqui, né? Dada pela sua geometria, ela não é capaz de gerar o pulso. Ela simplesmente vai pegar o seu pico de temperatura e vai difundir essa temperatura, né? Ao longo do cabo, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer pro pulso viajar? Ora, o pulso vai viajar, porque justamente esta corrente aqui, ela é não linear. Então, você vai ter um interplay, você vai ter uma interação entre o termo não linear e esse termo aí de difusão espacial, né? De maneira que isso vai gerar um pulso, né? Com um determinado profile, com um determinado perfil, e aí você vai ter um traveling pulse solution, tá? Então, aqui está um exemplo, né? De como a não linearidade é importante pra você criar o seu pulso viajante, não apenas simplesmente difundir aquele aumento de temperatura ao longo do cabo, tá bom? Então, agora, cabe a nós... E essa corrente iônica aqui é aquela corrente que vai ser um pouco exótica, baseada na aula anterior, que tem a ver com aquele abrir e fechar das portinholas dos ion gates, né? Então, vamos lá. Ó, deixa eu fazer aqui... Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer, tá bom. Então, agora, tentando explicar aqui... Então, agora nós precisamos de um modelo para as correntes iônicas, tá? Então, conforme explicado aqui no... Acho que essa aqui é a 57, acho que é a mesma referência ainda, né? As correntes iônicas presentes na membrana neuronal são tipicamente uma combinação de correntes transmembranais envolvendo o sódio, o potássio, o cálcio ou o cloro, né? Todos aqueles íons que a gente aprendeu no colégio que a gente achava que não servia para nada. O que a gente falou da última vez foram principalmente essas duas aqui, tá? Que eram do sódio e do potássio. Porém, tem neurônios mais sofisticados, vamos dizer assim, né? Que os neurônios lá da Lula, né? Que podem ter... Aí tem um zoológico de ion gates, né? Então, quer dizer, tem ion gates de diferentes tipos para o mesmo íon, né? E você tem ion gates para outros íons, né? Que a gente não comentou da outra vez, tipo sódio e... Perdão, tipo cálcio e cloro, tá? E aí, como é que a gente vai... Como é que se deriva essas correntes iônicas? O ingrediente básico é o seguinte, olha. Você tem que levar em consideração duas coisas, porque nós vamos falar de um gradiente eletroquímico, tá? Qual é a diferença de um gradiente eletroquímico para um gradiente químico? O gradiente químico é aquele que a gente está acostumado a ver, tá certo? Que seria o seguinte, olha, as espécies, elas vão sair das regiões onde elas estão mais concentradas para as regiões onde elas estão menos concentradas, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de difusão. Só que nós temos um outro problema, né? É que esses íons, eles têm carga. E aí você tem que levar em consideração a lei de Coulomb, né? De que as cargas de sinais opostos se atraem e que as cargas de sinais iguais se repelem. Então, quando a gente fala de potencial eletroquímico, tá? O nosso gradiente, ele tem que ser um gradiente generalizado, que vai levar em consideração... Então, pensa assim, eu tenho um monte de íons positivos fora da célula e íons positivos do que dentro da célula. Ora, então, pelo potencial, vamos dizer assim, químico sozinho, iria do mais concentrado, do menos concentrado, correto? Então, tu vai puxar os bichos lá para fora. Só que você, nisso aí, você também vai ganhar uma ajuda adicional, porque como os íons são todos positivos do lado de fora, eles também vão querer empurrar, pela força elétrica, né? As cargas de sinais iguais para longe deles, ou seja, para dentro da célula, tá certo? Então, para dar esse boost, essa turbinada no gradiente, né? Você tem que levar em consideração tanto o aspecto químico quanto o aspecto elétrico das cargas. E aí tem um certo problema, né? É que, por exemplo, você vê aqui, né? Que o sódio, ele tem a... A carga aqui é mais, mais 1, né? E, por exemplo, o cálcio é mais 2, ou seja, para o cálcio, a força elétrica vai fazer mais diferença, porque esses caras estão carregados mais fortemente, né? Do que os outros íons, tá certo? Então, esses potenciais vão ser diferentes, vão depender das diferentes espécies de íons. Mas, então, vamos lá. É só para... Isso aqui é uma equação que eu não... Eu não vou ter tempo aqui de derivar, mas é para dizer o seguinte, que... Então, a gente... Vamos pegar aqui, por exemplo, o potássio, tá bom? Então, o potássio, ele vai difundir para fora da célula, porque a concentração de potássio dentro é maior do que a concentração do lado de fora. Beleza. Porém, esses íons também são atraídos negativamente pelo interior da célula e repelido pelas células positivas do exterior da membrana. E aí, esse equilíbrio vai ser atingido calculando o tal do equilíbrio de NERST, tá bom? Então, o equilíbrio de NERST, ele é RTZV, tá? Onde iônico e esse íon in e íon out são as concentrações de íons dentro e fora, tá? Então, isso aqui é para levar em consideração aquela parte química, né? Do gradiente. E aí, RTZ, simplesmente a constante, né? O universal, é o universal gas constant. E a temperatura, porque dependendo da temperatura, isso aí muda de figura, tá? Kelvin é a constante de Faraday. E aí, ZZ é a valência do íon, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma valência de 1, que nem o, por exemplo, o sódio e o potássio tem a valência de 1, porque ele tem mais 1 aqui, tá certo? O cloro, como a valência é negativa, é um íon de valência negativa, esse Z é menos 1, né? E para o cálcio, como é mais 2, esse Z seria 2, tá certo? Então, com isso, você consegue descobrir quais são o potencial de equilíbrio de cada uma das diferentes espécies de íons. E nós temos, por exemplo, no Hodgkin-Hux, nós temos duas, tá? Nós vamos ter o sódio e o potássio, tá bom? Então, só para mostrar aqui, colocando aqui a temperatura corporal, né? De 310 Kelvin, o potencial iônico fica mais ou menos com essa cara aqui, tá bom? Para os íons monovalentes. Então, aqui está a tabela... Isso é só para entender mais ou menos essa tabelinha, e aí ele vai te dizer o seguinte, ó, está aqui os potenciais calculados, tá? Para as diferentes espécies de íons. Então, você tem o sódio, o potássio, o cloro e o cálcio. Isso aqui é avaliando, né? Aquela função do equilíbrio de inércia para esses diferentes caras. E aí você tem esses potenciais aqui de equilíbrio. O que que acontece? É esse o equilíbrio que a célula está durante o repouso, tá certo? Ou seja, é quando tudo ficou... Quando tudo está devidamente equilibrado, né? Então, você vê que isso daí vai criar uma diferença, né? Então, você tem as concentrações diferentes desses íons dentro e fora da célula, e esses caras têm valências diferentes, e essa aqui é só a quantidade de equilíbrio diferente para cada um deles, tá bom? E aí o que que você vai fazer? Você vai dar um tapa na pantera, né? Vai dar um tapa na pantera, vai dar um estímulo no neurônio, né? Com uma corrente externa, ou o outro neurônio vai lá abocanhar, né? O neurônio que você está estudando, e aí ele vai mandar uns neurotransmissores para lá para dar um tapa na pantera, e aí você vai dar aquele boom, né? Vai tirar o sistema do equilíbrio. E se o teu tapa na pantera for forte o suficiente, aí isso vai desencadear o nosso potencial de ação, aquela trajetória de excitabilidade, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Baseado nisso aqui, tá? Agora eu vou, então... Então, a gente vai decompor aquela corrente iônica em quatro partes, para cada um dos quatro tipos de íons que a gente tem, tá? Então, eu vou pegar aquela minha corrente iônica, como os íons têm os seus potenciais e têm as suas valências diferentes, têm as concentrações diferentes, todo aquele negócio. Eu divido a minha... Eu quebro a minha corrente iônica nas correntes para cada um dos íons, para os diferentes tipos de íons. Então, está aqui a corrente do sódio, a corrente do cálcio, a corrente do potássio e a corrente do cloro, tá bom? Então, quais são as expressões dessas correntes? Ah, aguenta aí que a gente já está chegando no intervalo, mais dez minutos e a gente chega lá, tá bom? Não desmaiem, por favor. Tomem água e comam um lanche aí, né? É isso aí. Vamos lá. Então, essas correntes, elas vão ser esse GK. Quer dizer, elas vão estar sempre... Todas as correntes, elas vão ter esses termos aqui, que é o V menos o EK, né? Ou seja, você vai ter corrente mudando-se quando a voltagem sair daquele potencial de repouso. Só que o potencial de repouso depende, é um potencial de repouso específico para cada um dos íons, tá certo? E aí que entra agora o grande pipinão, que é como é que você vai caracterizar a conductância dessa corrente. Porque essa conductância, agora você vai ter que levar em consideração aquela dinâmica das portinholas. Lembra que eu falei? As portinholas? Então, aí, dependendo do canal iônico que você vai ter, você vai ter as conductâncias. E quem vai controlar a conductância dessas correntes são as variáveis responsáveis por abrir ou fechar as portinholas daquele canal iônico, tá certo? Então, por exemplo, a gente começa contando a história do potenciação para o sódio, né? Você está aqui, ó. Se você tiver uma mudança lá, né? Que tire você daquele estado de equilíbrio do sódio, aí isso vai gerar uma corrente de sódio, só que aí você tem que levar em consideração a voltagem e aquelas outras variáveis. Quais são? Os gating variables, né? Que no caso do sódio era aquela variável M e aquela variável H, tá bom? E aí você vai ter que, tipo, isso depende de V, porque você precisa ter uma voltagem grande suficiente para abrir ou para fazer as portinholas se mexerem, tá? No caso, abrir as duas portinholas, tá? E aí essa conductância, ela depende de V, ela depende do tempo, porque você lembra que eu falei que umas portinholas eram mais lerdas do que as outras? Então, essas aqui é que vão dar as não, é que vão trazer a não linearidade do problema, tá certo? Que a gente precisa para as coisas acontecerem. Então, só para lembrar aqui, tá? Isso aqui é um esquemático, nós estamos fora da célula, dentro da célula, esse aqui é o circuito equivalente, né? Nós estamos aqui pensando o PET da membrana, tá? Aqui nós estamos no equilíbrio do sódio, equilíbrio do cálcio, equilíbrio do potássio, equilíbrio do cloro, está aqui a capacitância, está aqui o CV do circuito, né? E aí o que acontece? Se a gente dar um tapa na pantera aqui, mudar um pouco a concentração de sódio, vai rolar uma corrente de sódio, só que essa conductância GNA, ela vai depender daquela dinâmica das portinolas do canal de sódio. Tá claro isso aí para todo mundo? Só para fazer o link da aula passada, né? Pois, se vocês tiverem perguntas, a gente faz. Então tá, então agora o nosso problema virou o seguinte, então retomamos, precisamos escrever quem são essas correntes iônicas. Quebramos as correntes iônicas em cada uma das diferentes espécies, só que agora o nosso problema para escrever essas correntes iônicas é que a gente vai ter que explicar como é que funcionam as conductâncias dessas correntes iônicas. Essas conductâncias vão depender da dinâmica das portinolas e agora, então, a nossa próxima fase é tentar explicar quem são os GK, os GNA, os GCA e os GCL. Então quem são esses termos de conductâncias que dependem das variáveis que abrem e fecham os portões. Então, só para vocês sacarem, John Jack e o Hodgkin Huxley tiraram essas equações da cachola, que é uma parada impressionante, não é à toa que os caras ganharam o prêmio Nobel, só que a parada é muito maneira. Então, olha só, vamos explicar aqui. Então, como explicado mais ou menos ali na nossa referência, o canal iônico é basicamente um poro com as portinolas, que podem estar abertas ou fechadas. Só que tem o seguinte, cara. Naquele filminho que eu mostrei simplificado da aula passada, dava a entender que o portão só tinha uma portinhola M e uma portinhola H. mas, na verdade, o canal de sódio ele tem três portinholas do tipo M e uma portinhola do tipo H. Ih, caramba, conseguem pensar aqui? Então eu tenho aqui um canal. Aí eu tenho quatro portas controlando esse portão. Três dessas portas são do tipo M e uma dessas portas é do tipo H. Tá bom? Então está aqui o nosso canal e nós vamos ter aqui... Então vamos lá. E aí, o que acontece aqui? Como é que, então, a gente vai explicar a dinâmica das portinholas? Isso aqui é muito MathBio, né? Ou seja, então, vamos explicar aqui a dinâmica de uma subunidade. Então, o simples caso em que a gente tem apenas um two-state process. Então imagine que eu tenho um único portão. Uma única... Perdão, uma única portinhola no meu canal. Então o meu portão pode estar em dois estados. Ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto. Tá certo? E aí qual é a parada? Quando você... E aí, dependendo da quantidade da voltagem, você pode induzir o portão a abrir, né? Então, ou seja, para aquele portão lá, por exemplo, de sódio, você aumenta a voltagem, você vai induzir ele a abrir. Ou seja, esse αV aqui, quando V passa daquele threshold, mas não é muito grande, ele abre. Tá certo? E depois, quando ele fica muito... E depois, quando a voltagem fica muito grande, você induz o portão a fechar. Ou seja, então para valores de V muito altos, você vai induzir o portão agora aí na outra direção. Ou seja, esse βV vai bater o αV para V muito grande. Mas o α vai ganhar para valores pequenos para você ter essa dinâmica de abrir e depois fechar. Que nem a gente viu no filminho. Tá bom? Então, esses rates α e β, eles dependem da voltagem porque os canais... Porque as portinholas, elas são ativadas, dependendo do valor da voltagem que você tem. Então, você pode escrever uma equação cinética para a quantidade média de subunits abertas no espaço X. Então, quando você... Então, essa aqui é simplesmente aquela equação do law of mass action. Ou seja, se eu tenho uma... Vamos chamar aqui de... A minha fração de subunidades nos estados abertos, vamos chamar isso de X. Tá bom? Então, isso quer dizer... Então, qual que é a dinâmica dessas minhas unidades no estado aberto? Ora, se elas estão abertas, eu vou aumentar o número de unidades abertas baseado nesse α. Tá certo? E eu vou perder, porque algumas delas vão se fechar baseados no β. Tá bom? Então, a equação cinética para a quantidade de subunidades abertas do estado X, então fica α1-X. Ou seja, o menos X são as que estavam fechadas. Então, as que estavam fechadas eram o menos X e elas vão abrir baseada nesse rate aqui α. E as que estavam abertas, infelizmente, vão para o estado fechado baseado nesse rate aqui β. Tá certo? E aí, com isso, você explica a evolução das subunidades que estavam abertas às subunidades que estavam fechadas. Como é que isso muda de acordo com o tempo. E aí, você tem que levar em consideração essa parada de portas fechadas e abertas. Tem que levar em consideração qual é a portinhola que você... Qual é o tipo de portinhola que você está falando e qual é o canal iônico do qual aquela portinhola se refere. Então, deixa eu começar aqui com uma que é mais fácil. Que é, por exemplo, esse potencial aqui do... Essa G aqui é assim do... Essa G aqui do potássio, por exemplo. Então, só para notar aqui a diferença, eu estava querendo entender qual que era a condutância do potássio, ou seja, esse GK. E aí, eu vou dizer o seguinte. Esse potássio tem quatro portinholas do tipo N. Então, me interessa saber quando as quatro portinholas estão abertas. E aí, como nós temos quatro portinholas para abrir, em média, elas vão estar abertas quando você tiver com probabilidade N para uma, N para outra, N para outra, N para outra. Então, quando N for a quarta, você vai ter todas as portinholas abertas. Está certo? Então, portanto, o termo de condutância do potássio fica G, N a quarta. Está bom? Agora, para o sódio, o sódio é aquele que tinha portinholas de tipos distintos. Ela tem uma portinhola do tipo M e ela tem uma portinhola do tipo H. Está certo? E aí... Perdão, ela tem três portinholas do tipo M e uma portinhola do tipo H. Então, para você ter todas as portinholas abertas, você tem que ter as três portinholas do tipo M abertas e uma portinhola do tipo H aberta. Então, o termo da condutância fica isso aqui. Está bom? Logo, deixa eu... Então, aqui fica... Então, só para mostrar aqui o resumo da ópera, tá? Como é que ficam as equações clássicas do Hodgkin-Huxley? Vamos ignorar aquela propagação espacial no momento, tá? Só para a gente ver aqui as correntes iônicas, né? Que era o que nos interessa. Então, a gente tem aquele CMV ponto, que é o DVDT. Aí, a gente tem uma corrente transmembranal para o sódio, uma corrente transmembranal para o potássio e uma corrente transmembranal para o cloro, tá bom? Aí, qual é o problema? É que nós temos, então, uma conductância diferente para cada um desses canais iônicos. Para o canal do potássio, aí, quem que vai controlar a conductância do canal iônico? Bom, são as variáveis das portinholas. E elas têm essas... E as portinholas têm a sua própria dinâmica, tá certo? Então, por exemplo, isso está dizendo aqui o seguinte, olha aqui, para a sua variável, por exemplo, M, tá? Você vai ter uma... Como é que a gente tem o M ponto, né? Então, o M ponto vai ser... Você vai ter a proporção de portinholas M que estão fechadas que vão abrir, tá? Ou seja, as que estão fechadas são o menos X, né? Elas vão abrir com o alfa V, tá certo? E você tem uma proporção de... E aí, você perde, né? Acho que a fração daquelas que estão abertas que vão fechar, tá certo? Então, é o menos beta X, perdão, esqueci de multiplicar aqui por X, mas está aqui, tá bom? É o beta X, tá bom? E aí, você tem isso para M, você tem isso para H, você tem isso para N, agora do potássio, tá? E você tem isso para... E bom, e o cloro aqui, essa daqui é mais facinha porque o cloro, essa é uma leak variable, ela não... Essa condutância aqui, ela não está sendo... Ela... Ele não tem nenhuma variável dinâmica controlando o fluxo de cloro, tá bom? Então, o nosso sistema de EDOs, então, assim, né? Resumidamente, física pra caramba, uma dinâmica super complicada aqui, né? De abrir e fechar de portinholas que controlam conductâncias para os diferentes canais iônicos e, ainda para piorar a nossa situação, esse alfa de V e esse beta de V, ou seja, esse rate aqui, né? Em que as portinholas abrem, fecham, fecham e abrem, né? Eles dependem da voltagem, tá certo? Então, só para vocês terem uma noção, está aqui, por exemplo... Então, para você bater... Para você explicar os dados que foram gravados pelo Hodgkin Huxley, você vai precisar de todos esses parâmetros, você vai precisar das... Você vai precisar das condutâncias, né? Das três espécies, então, do sódio, do potássio e do cloro. Você vai precisar dos potenciais de equilíbrio de Nernst, do sódio, do potássio e do cloro. E você vai precisar explicar os rates, né? De abrir e fechar de portinholas que dependem da voltagem para a variável N, para a variável M e para a variável H, né? Que são as variáveis portinholas dos respectivos casos, tá certo? E aí, quando você especifica tudo isso, você vai ter um sistema de EDOs acoplado, tá? Em que você vai ter a voltagem e você vai ter a equação dinâmica para cada uma dessas variáveis que abre e fecha nos portões, tá certo? Então, vamos fazer aqui o nosso intervalo e depois a gente volta para fazer... para a gente simular isso aí no MATLAB, porque ninguém aguenta só a gogó, né? Isso tem que ver o código acontecendo, tá bom? Então, vamos fazer um intervalo aqui... Obrigadíssima, então. Vamos fazer pergunta. Chegou o João Vitor. Aí, João Vitor, falei aí 10 minutos do paper aí para você. Está cheio de serviço aí na tua mesa. Depois você olha lá do comecinho do vídeo que eu achei super maneiro do Ganguly, onde os caras ensinam uma rede neuronal a aprender uma gramática, uma língua, e aí a língua agora é uma coisa que é matematicamente definida, né? Uma linguagem, né? Uma parada matematicamente definida. Os caras ensinam sintaxe para a rede neural, tá? Ou seja, você alimenta a rede neural com um monte de Shakespeare e o bicho aprende inglês, entendeu? Isso é, cara, é muito maneiro. Cara, isso é muito legal. Ele estava dando monitoria, o João Vitor, por isso não conseguiu ver isso. Então, vamos fazer um 10 minutinhos de pausa, um café, todo mundo. Muito obrigado, mas obrigado para explicar toda a física. Realmente é... Realmente complicado, porque... Deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Como é a interação entre... Porque me parece que, nesta maneira, é como se tratasse três espécies independentes. Como se... Mas, de fato, tem uma interação entre eles, não? Porque, assim, cada um... Então, esta interação é de ordem superior, você pode descartar, você pode... O comentário que eu ia fazer para o especialista seria o seguinte, tá? Essas equações do Hodgkin-Hux, elas são, de certa forma, elas são ainda simplificando bastante a física, porque elas estão fazendo uma média. Então, quando você fala assim, que você pensa o seguinte, eu tenho muitos canais, e aí eu quero saber qual a fração desses canais que estão abertas, né? E aí, quando você vê aquele, por exemplo, N à quarta, você está pensando o seguinte, ora, eu tenho muitos canais, na média, eu tenho N à quarta abertos, né? Porque... Só que... E aí você está pensando só em dois estados, né? Que é o closed e o open, né? Mas se você tem um portão que está controlado por quarto portas, você pode ter completamente fechado, você pode ter semi-aberto com três fechados, semi-aberto com dois fechados, semi-aberto com um fechado, para daí você ter completamente aberto com aqueles fechados. Então, na verdade, você não tem dois states para você fazer de um para o outro. Você tem, na verdade, estados intermediários, né? Em que você pode ter o portão semi-aberto, né? Com o diferente, né? E aí o que o pessoal faz é que eles modelam isso com processos de Markov, né? Markov Process. Então, na verdade, essas equações do Hodgkin-Huxley, elas são uma média, né? Estatisticamente. Mas se você quiser fazer a versão, vamos dizer assim, estocástica do Hodgkin-Huxley, né? A Vera, você pode pegar esse canal iônico e você pode assumir que o canal iônico tem mais estados, né? Então, ele tem o estado aberto, semi-aberto, semi-aberto um, semi-aberto dois, semi-aberto três, e você tem a diferente probabilidade de transição entre esses estados. Então, isso pode acontecer o seguinte, pode ser que você pegue um canal, você dê um índice de corrente, pode ser que ele tenha uma probabilidade de abrir, mas, na verdade, ele pode não abrir, né? Ele tem uma probabilidade de ir para o estado do semi-aberto pro aberto, mas pode ser que naquela realização isso não aconteça. Então, por isso que os neurônios são tão noisy, né? É porque não dá para... Não é uma máquina perfeita, né? Em que os íons estão sempre fechados ou sempre fechados. Então, tem um quê, vou dizer aqui, o quanto, mas não é bem quanto, mas tem um quê estocástico, assim, né? De que tem horas que... Bom, a teoria é essa, mas tem hora que você pode dar lá a injeção de corrente lá no cara e não dá o pulso, entendeu? Tenta fazer isso um milhão de vezes, em algumas delas pode falhar, a coisa pode dar uma flutuação, né? Então, é muito interessante e isso é para dizer o seguinte, tá? Esse é o neurônio mais vagabundo, ou seja, o neurônio mais simplinho da criatura mais vagabunda, que é o tal do squid, entendeu? Então, assim, porque só tem duas espécies de canais iônicos que são bem... Ah, é o canal para o sódio e do potássio bem bobinho, né? Por exemplo, células de neurônios mais sofisticadas, né? Quer dizer, existe um zoológico desses ion channels, cada um com uma quantidade diferente de portões e cada um com rates diferentes de como eles respondem a mudanças na voltagem, né? Então, o moral da história é que... E aí, quando você... E é por isso que, por exemplo, aquele livro do Easy Cavett, ele faz bastante sucesso, né? É porque as pessoas, então, vão querer estudar quais são as combinações desses... quais são as combinações desses canais iônicos que vão levar o seu sistema a ser excitable, né? Porque em alguns deles você vai ter essa excitabilidade e em alguns deles você não vai ter, né? E aí... Então, por isso que o pessoal começou todo um estudo de bifurcação em que ele pega a corrente, aquela corrente que você está injetando, ela vira o seu parâmetro na bifurcação que você está estudando, né? E aí você está querendo entender quando é que você passa do resting state, né? Para uma trajetória de... Para um negócio, por exemplo, de excitabilidade. Como você tem várias variáveis, a bifurcação ocorre em muitas dimensões, né? E aí, às vezes, você tem, por exemplo, umas bifurcações do tipo Hopf, né? Em que você aumenta a corrente tanto que daí você tem aquela sua... Você começa a ter aquele ciclo, né? E aí aquele ciclo, quando você olha a voltagem... Quando você tem um... Quando você arruma um limit cycle para as suas voltagens, né? Isso traduz da voltagem indo para cima e para baixo, 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 né? Com limit cycle, né? Então você acaba tendo, por exemplo, criação de pulsos periódicos, né? Baseado... Quando você tem uma bifurcação dessa do tipo Hopf, né? Então, assim... Esse é mais ou menos o espírito da coisa. Quem curtiu está querendo ler o livro lá do Dynamical Systems do Easy Cavite para entender essas bifurcações e botar... E aí botar essa turma de Dynamical Systems para trabalhar, né? Isso aqui é o... É muito legal, né? Do... Enfim, aí o... Tá bom, ótimo. Muito bom. Sim, ó. Ó a galera do... Eu passei novamente o título lá para o João Vitor do seu artigo, do artigo que você tinha indicado lá. Perfeito. Então, vamos fazer desde o minuto, então daqui... Desde o minuto. Ah, já passou cinco, né? Então eu vou... Cinco. Cinco minutos. Vou no banheiro ali rapidinho e já volto então. Beleza. Tá bom. Há cinco minutos. Tchau, tchau. Falou. Já volto. Tchau, tchau. 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 Se não, vamos começar, então. Vamos começar aqui, todo mundo lá. Tá bom, vai. Eu nunca dei esse curso, então eu não sei direito quanto tempo as coisas estão levando. Então eu estou aqui no... Tá bom, tá bom. Mas deixa eu aproveitar aqui e ligar. Então eu vou ligar aqui o meu MATLAB. então eu dou mais um minuto aqui que eu já vou preparando então só para mostrar o código. Bravo. Tá bom. Tchau, tchau. E aí Pedro, as pessoas estão perguntando Essa foi a sua tese de doutorado, não é? Correto Está disponível? As pessoas podem acessar ela? Pode, pode acessar tudo Então pode mandar o link, talvez O que eu ia fazer dessa vez É porque Eu queria também massacrar as pessoas com material Esse é o capítulo 2 Então eu selecionei ali só Selecionei só ali algumas páginas Então eu vou colocar como PDF da aula Essas páginas aí selecionadas Mas quem quiser ler a tese toda Ou ler os artigos É só ir lá no meu site e achar tudo Tem tudo lá Então tá Galera, deixa eu pegar aqui Vamos começar aqui Então Que o tempo ruge Deixa eu fechar aqui Beleza Dá o meu share screen Ó Então vou dizer o seguinte, hein A galera que estava perguntando assim Ah, mas quanto de biologia eu tenho que entender Porque não sei o que Para trabalhar com biomatemática Eu só entendo Minimamente O mínimo que eu preciso Para entender a equação que eu estou simulando Entendeu? O que eu trabalho, brother É saber simular as paradas no MATLAB Ou do Python, né Ou provar a teoria Então, enfim Então deixa eu mostrar para vocês aqui Todo mundo aqui Todo mundo aí é familiar com o MATLAB? Ou não? Como é que é? A galera O pessoal aí já fez Computação Científica 1 Ou Computação Científica 2 Enfim Eu aprendi a codar no MATLAB Então Para a galera aí Que é da nova geração Que faz a parada em Python Vocês desculpem aí Eu estou aprendendo o Python Mas vai me demorar um tempo ainda Para eu ficar craque, né Então, olha só Vou simular O modelo Hodgkin-Huxy Então deixa eu só apertar a play aqui Só para a gente Para a gente entender O que a gente vai ver Tá Pô, não gostei desses plots Esses plots estão muito Enfim Está pequenininho Então olha aqui Isso aqui que a gente vai entender Nós vamos simular uma EDO Tá Então aqui nós vamos ter a voltagem E o nosso objetivo é simular Simular esse pulso aqui, né Que é o potencial de ação Aí Essa é a voltagem Esse aqui são as variáveis Que controlam As variáveis dinâmicas Que controlam os gates O N, o M e o H Agora eu esqueci qual é qual Desculpa aí, galera Mas E aí é isso que E aí é mais ou menos Essa dinâmica Que a gente estava vendo, né E aí a gente tem uma corrente Externa Uma IDT Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho Mas a IDT diz o seguinte Olha Nessa Ali mais ou menos No tempo Aqui nesse tempo aqui A gente deu Um pouquinho de corrente Com essa duração aqui A gente está colocando A duração da corrente fixa Depois eu mostro Como a gente faz isso E aí A corrente está vindo Com intensidade diferente Então aqui é um pouquinho É menos de 5 Aqui vai para 20 E depois aqui Sei lá Está na casa assim De uns 10 Eu acho E aí o que a gente observa Quando a gente dá Só um totózinho De corrente Aí Isso Dá uma flutuada Aqui de leve Mas Nada dramático Acontece no sistema Agora Agora quando você dá Um totózão Você dá Aquele tapão Na pantera Aí sim Você tem Toda aquela dinâmica Das variáveis Abrirem e fechar E tal E aí O E aí Isso acaba gerando O pulso Tá bom Olha só Que parada interessante Se você observa O N O M O H Vocês veem que Essas correntes Elas têm Timescales Diferentes Como assim Timescales diferentes Você observa Que essa variável verde Ela muda e fecha Rapidamente Então Ela tem um Timescale Relativamente rápido Então Eu tenho quase certeza Que essa daí Seria a primeira Portinhola Que abre do sódio Tá Que é a que Muda primeiro E que é a que fecha Primeiro E aquelas outras duas São aquelas variáveis Mais lerdonas Que depois demoram Para fechar Depois demoram Para abrir E tal E aí Então é mais ou menos Isso aí Que a gente vai simular Tá bom Tá claro O plano Beleza Então vamos Vamos ao código O código É o seguinte Para resolver Uma equação Diferencial É Desculpa Aquele modelo Pro N O modelo O N São soluções Daquela equação Do X Isso né Aquele X Isso Isso Então nós temos É Deixa eu ver aqui Nós temos Três Três É Nós temos Três Acho que vai ficar Mais claro Se eu mostrar O right hand side Então Nós temos Que resolver A equação Diferencial E a nossa equação Diferencial Era aquele V ponto N ponto M ponto E H ponto Tá E aí Nós temos Aquela equação Para Será que eu fechei Aqui Não está aqui Perdão Então olha só Isso Nós temos Aqui então Uma equação Para o V ponto Tá bom É No caso A gente A gente não Está A gente não Está colocando Cloro Nessa simulação Aqui Eu estou fazendo Uma versão Do Rotsky Sem o cloro Então nós vamos Ter Então esquece O CL Aqui no momento Então nós vamos Ter Essa aqui Fica EDO Para voltagem Então vai E as variáveis São N M E H Tá bom As gating variables Então as minhas variáveis São o V O N O M E o H A equação Diferencial Para o V Ou seja Right hand side Para o primeiro termo É esse termo Aqui Que tem o GNA M3H V menos ENA Aí você vê Que aqui tem A não linearidade Tá certo Que é o M3H Daí você tem A corrente do Sódio Potássio Perdão Que você tem Aqui uma outra Não linearidade Do N A quarta E aí a gente Tá somando Aquela Corrente externa Que é aquela Que vai dar O tapa Na pantera E vai tirar Ela do equilíbrio Tá bom E aí Para cada uma Das variáveis Dinâmicas Que controlam Os portões Ou seja N, M, M, H A gente vai ter Uma equação Do tipo X ponto Alfa Desse X Multiplicando Menos X Né Menos beta Desse X Multiplicando Esse X Tá bom Sendo que Esse alfa e beta Dependem também Da voltagem Tá certo Então Só para Então vamos voltar Ali para o código MATLAB Conseguem ver isso É o meu código Sim Que eu troquei De tela Tá bom Beleza Então vamos lá Código MATLAB Primeiramente Eu vou Eu vou criar Eu vou escrever Esses parâmetros Né Esses EK NA E EL Eles são Os Eles são Os potenciais De equilíbrio Né O equilibrium value Né Do potássio Do sódio E do cloro Tá bom Isso aqui É a capacitância Essas aqui São Aquelas Constantes Né Que aparecem Na condutância Né Para cada um Dos diferentes tipos Então GK GNA GL E aqui É quando a gente Vai gerar Aquela corrente Tá bom A corrente Que eu vou fazer É o seguinte Ó Eu vou colocar Nos tempos Nos times Né Nos tempos 2 10 E 30 Eu vou dar Um shot De corrente Né Um tiro Um pipizinho Assim De corrente E aí Só que eu vou dar Elas com Força Com intensidade Diferente Então o primeiro Vai ser de intensidade 2 O segundo Vai ser de intensidade 20 Terceiro Vai ser de intensidade 10 Nos tempos 2 10 E 30 Tá Então quando a gente Roda isso aqui Né A corrente A corrente Está aqui É assim que eu defini A corrente Tá E o shot Ele tem um tempo Constante Aqui Depois eu explico Como a gente Faz isso Né Com Mais Mais aqui Está o pipizinho Né No tempo 2 Com força 2 Aqui no tempo 10 Com força 20 E aqui no tempo 30 Né Com força 10 Tá bom Só para entender A corrente Aí Vamos lá Então para resolver Um sistema de Equações diferenciais Não lineares A gente abandona Todas as nossas expressões De tentar arrumar Uma solução analítica Porque a gente Tem esses termos Não lineares M3H Na4 Multiplicado por V Os alfa Vs Beta Vs Todos eles não lineares E ainda por cima São acoplados Então para resolver isso A gente vai usar Um numerical solver No caso Eu vou usar aqui O ODE15S Por que eu vou usar Esse método aqui Por exemplo Ao invés do ODE45 Que é o seu famoso Rungecutta 45 É porque Essas transições Elas ocorrem Muito rapidamente Então tipo Você tem Um aumento Muito brusco De 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 Na polaridade Depois você tem Um decaimento Muito brusco Na polaridade E o Rungecutta Não é um método E esse tipo De De equações Em que tem Mudanças muito grandes Eles são problemas Difíceis Porque Se você tem Um aumento Muito grande A derivada Fica muito grande Então os métodos Numéricos Eles podem ficar Instáveis Porque você está Tratando com Mudanças muito Abrutas no sistema Para criar o seu pulso E essas mudanças Elas mexem Um bom A derivada Fica muito grande Muito pequena E aí é fácil O método De estabilizar O método numérico Então para Tratar melhor Esses métodos Esses problemas Tipo stiff Que eles chamam Existem Discretizações Mais robustas Para lidar Com esse tipo De variação Rápida Nas suas taxas Então no caso Eu estou usando O de 1.5S Que é um stiff solver Do MATLAB Tá bom Como que eu faço Para então Resolver Simular Um sistema De EDOs No MATLAB O seu trabalho É passar Um lado direito Tá Um right hand side Para a sua EDO Tá bom E o MATLAB Ele não Ele não Ele Você tem que passar As suas variáveis Como um vetor Tá bom Então as minhas variáveis Vão ser V N M E H Mas o MATLAB Eu não sei Quem é V N M H Ele trabalha Com o vetor Y Então o meu V vai ser O meu Y Y1 O meu N Vai ser O meu Y2 O meu N Vai ser O meu Y3 E o meu H Vai ser O meu Y4 Aí o MATLAB Entende Ah beleza É um vetor De quatro entradas Aí eu sei Usar o meu Solver Para esse vetor Tá bom Então a sua tarefa Para simular Uma EDO Não linear É especificar Um right hand side Então essa Que é a outra Funçãozinha Que está aqui Que é uma função Que vai especificar O right hand side Que o seu ODI solver Vai precisar Para simular O sistema Tá bom A gente vai querer Avaliar Evaluar O sistema Em determinados Pontos Então a gente vai Criar aqui O nosso time Eu quero simular O meu sistema De zero Até cinquenta Minhas unidades Aqui acho que eu estou Em milisseconds Foi mal Acho que eu estou Em milisseconds A gente vai simular De zero a cinquenta Tá Então isso aqui É para a gente saber Quais são E você pode dar A discretização Se você quiser Tipo eu quero Com essa resolução Aqui Ele também te dá Aqui a gente só colocou O initial point E o final point Tá bom E aí o que acontece Você coloca Esse parênteses aqui É basicamente Para a sua Caso você queira Colocar opções Adicionais Para o seu ODI solver Então se você quiser Garantir o epsilon Garantir a precisão Garantir não sei o que Tem um monte de sacanagem Que você pode fazer Para você customizar O seu método numérico Para Do jeito que você quiser A gente não vai fazer A gente não vai usar Nenhuma dessas opções No momento A gente vai usar A versão padrão mesmo Então como eu não vou fazer Nenhuma customização Eu não preciso passar Nenhum Nenhum vetor De opções Para o meu solo Eu vou usar O default da loja E aí Uma vez que você passa Que você diz Que você não vai passar Nenhuma opções Aí é o seu trabalho Passar todos os parâmetros Que o seu Right hand side Vai precisar Ou seja Que o ODI vai precisar Então no caso A gente vai passar Os equilíbrios O EKNA O EL A gente vai passar E vai passar Essas constantes Essas condutividades Aqui GKNA E a gente vai passar As correntes Tá certo E aí Essas correntes A gente deu Uma roubada Aqui No sentido Que a gente vai passar A gente está pensando A corrente Seria na verdade Um I de T Mas a gente vai trabalhar Com esses shots De corrente Tá E esses shots A gente até não tem Que passar Apenas um vetor Que são os tempos Em que a gente quer O shot da corrente Em que o shot da corrente Vai acontecer E as intensidades Daquele shot de corrente Para os respectivos tempos Então a gente vai passar Um vetor Dos tempos Da corrente E um vetor Para a strength Dessas correntes Tá certo E aí O MATLAB Vai fazer o trabalho De discretizar E simular A equação Para a gente E ele vai cuspir O nosso T E o nosso Y Tá bom E aí Isso aqui É só para eu É só para eu Gerar aqui E aí a gente vai Depois fazer O nosso plot A gente vai fazer É um plot Vai dividir Em três pedacinhos Isso aqui é o subplot Vão ter três pedaços Tá Então no painel 3.1 A gente vai Plotar a voltagem No painel 3.2 Perdão No segundo painel A gente vai Plotar As outras Três variáveis As outras As outras variáveis Que é o N O N E o H Tá Então que é O meu Y2 O meu Y3 E o meu Y4 Tá bom A minha voltagem É o meu Y1 Tá Então eu vou Plotar esse cara Aqui E aí Finalmente No subplot No terceiro painel A gente vai Plotar a corrente Tá bom E aí isso aqui É só o for loop Que eu preciso Para poder Plotar a corrente Nesse mesmo código Tá Utilizando esses Spike times Esses spike Strengths E aí a gente Mostra Né Então Rodei aqui Né Aí vai gerar Tá bom Então Como é que a gente Gera esse Right hand side Tá Não tem muito Mistério não Tá bom O right hand side É uma função Tá bom Que você Então a minha função É esse HH Hodgkin-Huxley Right hand side Que é o que eu estou passando Aqui Tá O Hodgkin-Huxley Right hand side É E esse Right hand side Ele precisa de parâmetros Né Quais são os parâmetros Ele precisa do T O Y Né É E aí Ele precisa do EK E ele precisa De todas aquelas correntes Daqueles parâmetros E dos parâmetros Da minha corrente Tá O T E o S Só que É Eu não quero trabalhar Com Y1 Y2 Y3 Porque eu vou me confundir Eu sempre vou trocar Uma variável na outra Então Eu aproveito aqui Para escrever O meu right hand side Para ele ficar igualzinho As equações do Hodgkin-Huxley Tá Eu vou chamar então O meu Y1 de V O Y2 de N O Y3 de N O Y4 de H Aí eu posso definir As minhas coisas Em termos daquelas variáveis Tal como a gente Está acostumado a ler É Se você vai aqui No Só para você ver aqui Né Então É A gente precisa definir Esses cabras aqui Tá O alfa Para o A N Né O alfa para o H E o alfa Para o SL A gente precisa definir O beta Para o N Para o M O beta Para o H E o beta Para o L Tá bom? Então É isso que a gente Está fazendo aqui Tá Eu estou colocando Então estou definindo O alfa N Tá bom? Eu só copiei a expressãozinha lá Igualzinho Da Da É Copiei a expressãozinha lá Tá Então Lembre-se que Como eu prometi Aquele rate De abertura Do alfa N Depende de V Tá bom? Isso torna a equação Não linear É Aqui está Esse é o que abre Né O beta é o que fecha Para a espécie N Aí eu faço a mesma coisa Os rates Para a espécie M Tá De abrir e fechar E os mesmos rates Para a espécie H Abrir e fechar A portinhola H Tá bom? Então agora Eu estou definindo Esses rates Aí aqui eu defino A minha corrente Tá bom? Então eu começo Com a minha Eu defino Um vetorzão zero Tá E aí Eu vou Então pro meu E essa minha corrente Ela muda com o tempo Tá Então Se você tiver Vamos dizer assim A uma distância Né De menos ponto zero cinco Mais ponto zero cinco De um lugar Onde você Deu um shot A tua corrente Vai Então você vai criar A corrente Com aquela intensidade Naquele intervalinho Ficou claro? Então o meu intervalo Por exemplo No tempo dois E ter dois Né Eu quero dar Uma strength De dois Né Que foi o que eu Coloquei aqui Né No tempo dois Né Eu quero colocar Uma strength De dois Tá Então aqui no meu Right hand side Eu preciso colocar Esse Eu preciso construir Essa corrente Né Que agora depende Do tempo Né Então eu vou Do seguinte Ora Então quando está No tempo dois Se você está Um pouquinho antes De dois E um pouquinho Depois de dois Ou seja Centrado no dois Com esse intervalo Um Né A corrente Vai atingir o valor Que eu queria Aquele strength dois Tá bom? E aí eu faço isso Para todos os meus É Então para todos os meus Ites Né Então para todos os shots Que eu quero dar Tá bom? Então isso aqui Tem três Que eu queria dar Três shots de corrente Uma fraquinha E duas mais fortinhas Tá? E aí Aí eu crio Aquela função Escadinha Que eu Plotei da outra vez Tá bom? Uma vez Que eu defini Toda essa Galera aí Então agora A gente tem que Colocar O lado direito Né Para a variável Um Ou seja Para o V Tá? Então DV DT É isso aqui Aí lembra Que aqui Estava CV Né Então eu tenho Que dividir Essa galera Aqui por C Tá bom? Então Eram aquelas Equações aqui Então só para vocês Verem GM3H Tá aqui Menos GM3H É esse cara aqui Tá bom? Multiplicando V É menos NA Tá bom? Aqui eu tenho Menos GK NA4 V menos EK Tá esse cara aqui Menos GK NA4 V menos EK Tá bom? E Corrente Mais a corrente externa Né? Não, perdão Eu coloquei a corrente aqui do cloro Então GCLV Menos SL Tá aqui a corrente do cloro Menos GLV É L Tá bom? E Eu tenho que colocar A corrente externa Tá certo? Que foi que eu acabei de produzir aqui Esse I aqui Tá bom? Então com isso Eu escrevi O lado direito Para a minha primeira variável Que era o V Agora eu tenho que escrever O lado direito Para as outras variáveis O M O H E o O N O M O H Tá bom? Eles vão ter sempre Essa cara aqui O alfa daquela espécie Multiplicado por 1 menos X Ou seja 1 menos a espécie Menos o beta Multiplicado por essa espécie Essa equação aqui Tá errada Esse X aqui Não é Esse I Tem um X multiplicando Esse cara aqui Que nem tem aqui Então vamos lá Então para o meu N Fica alfa N 1 menos N Menos beta N Vezes o N Aqui tem a mesma coisa Para o M E a mesma coisa Para o H Tá certo? Com isso então Nós criamos O nosso lado direito Com as nossas Não linearidades Porque nós temos Esse termo aqui É não linear Tá? E não só isso Mas os alfas E M's E H's Que controlam Essas variáveis Por sua vez Também dependem Da voltagem Também de maneira Não linear Então nós não temos Nenhuma pretensão De arrumar Uma solução Analítica Para o Hodgkin-Huck Tá certo? Daí Então Uma vez que eu Especifiquei O lado direito Direitinho Para o meu vetor Y Uma vez que eu passei Todos os parâmetros Que eu preciso Para o D4 e 5 E eu explico Para o meu O D1 e 5 Que eu estou Querendo que ele Resolva esse lado Direito da equação Você aperta play E aí você E aí é só Plotar os resultados E pintar com as Corezinhas Que você quiser ali Tá bom? Perguntas? Turma aí? O pessoal está vivo? Vou fazer o Só o chão Deixa eu ver Ele parecem vivos Estão vivos? Pode falar no chat Também Estou vivo Ah, beleza É isso aí Então Beleza Beleza, Guilherme Então estamos vivos É isso aí Então, galera Eu diria o seguinte Se você Quer ser um matemático Aplicado E fazer essas Paixas de Biologia Pelo menos Esse truque aqui De ser capaz De simular Um sistema De equações Diferenciais Não linear No MATLAB Sabe? E definir Esse lado direito E aí Usar um ODE solver Para simular isso E escolher o ODE solver Correto Que seja Vamos dizer assim Suficiente Para o seu problema Ou 45 Ou Steve Eu acho que essa É uma skill Que na prática É muito útil Se você quiser Por exemplo Ah, agora eu quero estudar Um neurônio super complicado Que a minha colaboradora Lá da neurociência Está estudando Porque é um neurônio Que tem um papel Super importante Na memória E aí ele tem 15 canais iônicos E tem mais não sei o que Um monte de coisa Sabe? E aí Pô, como é que Como é que você faz? Eu consigo simular isso Eu posso simular isso No Matlop Você tem que descrever Direitinho as equações E também isso Para dizer Que existem softwares Que fazem isso Para você Então tem também Versões assim Do tipo Software Neuron Ou software do Brian Tem alguns outros Softwares aí Na praça Que eles são um pouco Mais user friendly Que é o que Os neurocientistas Costumam usar Em que eles selecionam Os canais que eles querem E aí Sem precisar Eles mesmos Definirem As equações Enfim Então isso aí Fica a explicação Então para o Fica a explicação Então para o Hodgkin-Huxley Então deixa eu fazer Agora aqui Uma outra Agora eu quero fazer Uma versão espacial Tá bom? Então agora eu quero fazer Então isso aqui Note que Tudo que eu Quando eu mostrei Esse ODE45 Aqui Eu tratei como Um sistema De equações Diferenciais Eu estou tratando O meu neurônio Como um pontinho Tá bom? Então eu não estou Vendo aqui O espaço Tá certo? Ou seja Eu não levei em consideração O X Não tivemos Variáveis espaciais Então é como se eu tivesse Pego um ponto aqui Tratado o meu neurônio Como um pontinho E aí eu vou explicar Simplesmente a flutuação De voltagem Ao longo do tempo Nesse pontinho Do meu neurônio Então quando você tem EDO Sistema de EDO Para os neurônios Você está sempre Imaginando Reduzindo o seu neurônio A um pontinho E aí agora A gente quer colocar O cabo O cilindrão Para ele Tá bom? Então agora Eu vou ter que simular Uma EDP Tá certo? Só que eu vou dar Uma roubada Eu não vou simular A EDP Com essas correntes Iônicas Porque daí eu teria Um sistema De EDPs Em que O sistema de EDPs Seriam quatro variáveis Uma para o V Uma para o E uma para cada uma Dessas correntes E aí É um pouco complicado De tratar Até dá para fazer Mas O pessoal Começou a pensar O seguinte Será que não dá Para fazer Uma simplificação Dessas correntes Iônicas Do Hodgkin Huxley Então só para dizer O seguinte Fazer aqui Uma observação Que Esses Canais De Esses canais De ion channels Na verdade Tem um O O O Gastron Vai explicar Vai explicar Que na verdade Você tem Um zoológico Desses Canais Iônicos Então Você pode ter Outros tipos De correntes Com outros tipos De canais Porque tem Outros tipos De portinholas Então Isso aqui É um Zoológico E dependendo Das diferentes Criaturas Que você está Estudando As criaturas Têm diferentes Tipos de neurônios E os neurônios Vão ter Cada uma Uma combinação Diferente Podem ter Combinações Diferentes Desses canais Então É super Complicado É super Sofisticado E aí O que eu vou dizer É o seguinte É que Uma das coisas Na hora de fazer Análise É É difícil Você fazer Então uma análise Tipo Fazer um estudo De bifurcação Nesses High dimensional Non-linear Differential Equations Então O que as pessoas Fazem É que eles Tentam fazer Uma redução Para um modelo Com menos variado Ou seja Tentar fazer Uma redução Tentar reduzir Esse modelo Para um modelo De duas dimensões Tá bom É E aí Eles vão dar Uma roubada E qual é Eu não vou entrar Muito aqui Nos detalhes Da roubada Mas a A ideia É o seguinte Lembra que eu tenho Uma variável M E essa variável M Ela vai fazer Um negócio E depois Ela vai chegar Num estado De equilíbrio Então Você pode pensar O seguinte Eu vou fazer O que eles chamam De quase Steady State Approximation Isso quer dizer O seguinte Olha Que a variável Que muda Mais rápido Ao invés De Ela muda Tão rápido Tão rápido Que ao invés De ficar tratando Com aqueles Centésimos De segundo No qual aquela variável Tá mudando Até chegar Num estado De equilíbrio Eu vou dizer Que ela chegou Logo No estado De equilíbrio Entendeu Ou seja Eu estou fazendo Um zoom Out Dizendo assim Olha Para dar Para eu dar Uma simplificada Nas minhas equações Eu sei que aquela variável Que é muito rápida Comparada com as outras Eu não vou levar Em consideração O time scale Daquela variável Então eu vou dizer Aquela variável Eu vou fazer Uma aproximação E dizer o seguinte Ao invés de então Ficar preocupado Com o que acontece Naquele Naquele pedacinho De tempo Para aquela variável Super rápido Mudar Eu vou dizer Que ela já mudou Logo Entendeu Então ao invés De eu ter Então Esse quase Stead state approximation É para dizer Que essa variável M Que é a variável Que é a mais rápida De todas Que é a que abre primeiro Enquanto o pessoal Ainda está Nem pensando Em abrir As outras variáveis Não estão nem pensando Em se mexer ainda Mas eu vou dizer Que você chegou logo Então no equilíbrio E aí A outra variável E a outra Observação É que Essa variável As variáveis N e H Elas são Mais ou menos Uma versão Espelhada Uma das outras Tá Então não sei Se você está vendo Aqui Está vendo Essa aqui Azulzinha Vocês estão vendo Essa vermelhinha Vocês conseguem Vocês aceitariam Se eu dissesse Que uma É a versão Espelhada Da outra Dá para o gasto Sim Dá para o gasto Dá para o gasto Então Mas cadê a outra Que está Já chegou No estado Estacional Teria essa Azulzinha Mas ela Azul Ela vai variando Perdão Perdão É a verde Mas ela vai variando Então qual seria O estado Estacionário dela Ah Você calcula Naquela equação Do rate Né Então por exemplo Lembra que a gente Tem aqui Essa equação Dinâmica Né A gente tem Uma equação Dinâmica Para aquela Variável É o N Tá E a gente Sabe então Que o N Ponto É o Alfa N Multiplicado Por 1 Menos N Menos beta N Multiplicado Por N Tá bom Então a gente Vai fazer o seguinte Que para o N Ponto Eu não vou querer Simular essa equação Eu vou dizer Para essa equação Aqui fica fácil Calcular o equilíbrio Né Você seta Esse lado esquerdo Aqui para zero Né Então você pode Resolver Para N Né E aí você Você pode Calcular daí Como fica o N No equilíbrio Então já sabe Que é um equilíbrio Estável Que vai para lá Isso Isso Vai tratar Esse equilíbrio Exatamente Então você não vai esperar Essa dinâmica acontecer Já vai dizer Que essa variável Vai direto Para o Stead state Tá bom Então o ingrediente É esse Né A gente Então essas 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 Então na verdade Esse O que acontece Então né Então Os ingredientes Né Do reduction São o seguinte A gente vai tratar A gente vai então Fazer o quase Stead state approximation Então aquela variável Que é muito rápida Eu vou dizer Que ela chegou logo No estado de equilíbrio Tá No M infinity dela Tá bom E aquelas outras duas variáveis Elas são mais ou menos É Versão É Espelhada Uma das outras Tá bom Então A gente vai dizer o seguinte Que eu posso É E aí A gente vai Então a gente tem Agora essa Então a gente pode Aproximar Tá Essas duas Variáveis A N Né E A1 Menos H Por uma variável Que eles chamam Effective variable W Tá bom Então isso quer dizer Que É Como Uma é uma versão Mais ou menos Espelhada da outra Eu posso Eu posso Meio que pegar Essas versões Espelhadas E ao invés De trabalhar Com aquela variável Trabalho Com uma outra variável Né Que no caso Seria o B Menos H E aí O que que acontece Eu reduzo O meu sistema De Eu reduzo O meu sistema De equações Tá bom Então É Aí a gente mostra Então olha Que a equação Em M Desapareceu E as outras duas variáveis Né Que são as espelhadas Elas estão agora Combinadas Nessa nova variável W Então aí Quando você vai escrever Uma variável Tu muda um pouquinho W pra um E você muda um pouquinho W na outra Mas você escreve As duas variáveis Em função Desse W E aí Você fica Então Né Então A gente se livrou De uma equação E combinamos As outras duas variáveis Em uma Numa 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 variável Efetiva Né Que o pessoal chama Tá Que fica com essa cara Aqui DW DT Então 1 sobre tal De W GV De W E isso Se vocês quiserem Vocês podem Seguir as referências Que daí eles mostram Pra vocês O espaço direitinho De como fazer isso Tá Mas Só pra pegar a ideia De como reduzir Essas equações E aí Agora Nós temos Um sistema Bidimensional E nós amamos Sistemas Bidimensionais Porque daí A gente pode fazer Plane Phase Analysis Né Tal como Aí vocês já devem ter visto Bastante Aí né No curso De Odeo Da Stefanela E tal Então Aí É Aí o que acontece Dependendo de que neurônio Você começa E que tipo de redução A aproximação Você vai fazer Você acaba caindo Em modelos Um pouco mais Sofisticados Mais simples Né De Que ainda assim São capazes De produzir o potencial De ação Então Um dos modelos Mais simples É o chamado Morris Le Carr Em que aí Agora você tem Essas duas É uma versão Simplificada Tá E aí você tem Aqui Bom A equação Da Em que basicamente A equação Do V Tem mais ou menos Aquela mesma cara Só que aí Aquela variável Você muda um pouco Aquela variável Auxiliar Mas você só tem Agora duas equações Então você pode estudar O phase plane No V E do N E estudar essas trajetórias Tá bom É Depois É E aqui Eu vou E aqui Aqui eu vou Simular Na EDP Tá bom É a redução Que foi feita Pelo Dick Fitzhug E pelo Eu esqueci Pelo outro Pelo Nagumo Tá Esqueci o nome inicial dele Então Esses caras São muito interessantes Porque eles Eu tenho aqui É Não coloquei Isso aqui Aqui putinho Do Deixa eu puxar aqui Então O meu livro Do Puxar o livro Aqui do Do Kinner and Snide Tá É O Physiology Não Calma aí Não é isso que eu quero Do O Do High sidebar Beleza É Vou fazer aqui menos Vou fazer uma olhada aqui Então Então Esse aqui é o capítulo 4 Tá Do livro De excitabilidade Perdão Do livro Do 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 de onde eu basicamente me inspirei. E aí deixa eu só mostrar aqui o Fitsunagumo para vocês, que ele fez o Portrait da Parada. Então, era aquela história que eu contei. A gente vai à versão generalizada do Fitsunagumo, ele quer dizer que você vai ter uma equação agora para a voltagem, um F de V e W, e uma equação para a sua variável dinâmica. Então, descrito de maneira geral, o sistema fica com essa cara aqui. Você tem aqui a... Então, isso seria a versão geral de um sistema não linear 2x2, em que você está colocando aquele forcing daquele I. Então, esse I, a gente vai pensar como um parâmetro, que é para a gente poder fazer estudo de bifurcação nesse sistema não linear 2x2, porque aí a gente pode usar a nossa tecnologia. Como é que a gente faz a análise Portrait desse sistema? A gente tem que procurar as Nuclines. Então, a gente vai setar o lado esquerdo para zero. Quando a gente seta o lado esquerdo dessa equação para zero, a gente encontra as Nuclines para o V, que é onde a voltagem não muda. Então, resolvendo essa equação aqui implicitamente, mas o computador resolve para a gente. E a gente pode setar essa outra variável aqui para zero, para achar a Nucline para o W, que são onde a variável W, para a gente achar a curva onde a W não mexe. Tá bom? Então, quando a gente plota essas Nuclines, é muito interessante, porque a Nucline da voltagem, ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Estão vendo? Isso aqui é a Nucline para o V. Então, agora a gente faz uma pergunta aí. O que é, o que é? Uma função que tem essa carenga aqui, ela não é quadrática, e qual é a outra mais simples que você conhece? É uma cúbica. Tá bom? Então, se você ajustar uma cúbica para a Nucline do seu V, você vai conseguir chegar muito perto do sistema que você quer. E aí, essa daqui, por exemplo, está aqui a expressão, por exemplo, de um sistema Fitsunagomo, em que aquela F, a função do W, então vai ter, quando você projeta, ela fica com essa cara cúbica aqui. Então, ela passa no zero. Então, está aqui uma das raízes da cúbica, é o 00. Uma outra raiz vai estar um pouquinho mais aqui para frente, que é o 01. Então, vai estar logo aqui. E a outra vai estar lá aqui na frente, vai ser quando o V chega no 01, que é a outra cúbica. Então, com isso, você consegue a cúbica passando por essas três raízes, e você descreve, então, a Nucline do F. E aí, essa outra, do DW, DP, ela era molezinha. Essa Nucline, ela realmente parece uma linha. Então, você consegue escrever a GW, G de VW, simplesmente como V menos 0.5W, que é a equação dessa reta aqui. Então, nós temos agora, um diagrama de fase com essa cara. Isso está no resting. Então, o que acontece? Como é que a gente vai gerar esse pulso aqui, esse spike no sistema Fitsunagomo? A gente tem que brincar com aquele parâmetro da corrente, com aquele I que estava aqui. Esse I aqui. Se o I for muito... Então, vamos dizer que a gente está aqui no rest. Estamos em um lugar próximo da origem. E se o nosso I é vagabundo, ele perturba e acaba voltando para o mesmo lugar. Está certo? Agora, se você dá um I grande, no sentido de que você consegue escapulir dessa Nucline aqui, desse pedaço aqui da Nucline, por ter dado um I muito grande, ou seja, que cada voltagem, dado um saltão na voltagem para ele sair daqui direto para cá, aí o sistema vai aumentar, ou seja, ele vai seguir por essa órbita aqui. Então, tipo, se você consegue escapar esse pedacinho aqui da Nucline, dando um tapa na pantera forte o suficiente para aumentar essa voltagem, aí, se você escapa, a voltagem cresce, e aí ela vai crescer, 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 até ela bater no Nucline. Quando ela bate no Nucline, aí você não pode mais... Você vai ajustar a sua variável, você vai ajustar o seu W, ou seja, o seu V já não pode mais mudar muito, então ele fica zero. Então, quando a trajetória atinge essa parte daqui da Nucline, você sabe que a derivada da... Isso quer dizer que a derivada do DVDT é zero, então ela não pode mais mexer. Isso quer dizer que você chegou aqui nesse pico, onde a derivada do V, agora, pensando em termos do tempo, a derivada é zero. E aí você vai mexer, então, a sua variável W, porque a V não pode mexer porque ela está na Nucline, mas o W não tem problema, o W pode continuar mexendo. Então, isso vai te empurrando nessa direção aqui dessa Nucline, e o teu W vai aumentando. Está certo? Aqui, o W, assim que você chegou com a derivada zero, aí o W começa a aumentar. Está certo? Quando você chega... Até que você... Bom, chega no... Até que você vai chegar nessa parte de cá, em que o W não mexe mais, então o W começa a ficar constante, vai perdendo a habilidade de se mexer. E aí você cai na Nucline, para o lado de cá da voltagem. E aí você, seguindo a Nucline da voltagem, você volta para o seu ponto de equilíbrio. Está bom? Então, como é que fica isso aqui? Então, resumindo a história, eu fiz plane analysis, só acompanhando como é que fica essa trajetória desse ciclo aqui, eu estava lá tranquilamente com a minha membrana em repouso, eu dei um tapão na Pantera, suficiente para escapar essa Nucline aqui do V, e quando eu escapo essa Nucline, seguindo essa órbita, aí o negócio desanda, a minha voltagem aumenta, 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 até a hora que eu bato na Nucline do V de novo, ou seja, a derivada do V fica zero, eu atinjo esse pico aqui. Aí, eu mudo a minha variável, aí quem muda é só a variável DW, então aqui, a partir daqui, é só a variável, e isso acontece muito rápido, tá, gente? Então, por isso que isso aqui, está vendo que começou aqui, e aí foi daqui, e foi rapidão logo para aquele pico, é porque isso aqui ocorre de uma maneira muito fast, e aí, chegando aqui, você vai chegar na Nucline do DBDT, então atingiu o equilíbrio aqui do W, vai mudar só o W, e aí você vai modificando, e aí, à medida que você troca o W, você escapa da Nucline, isso que permite que você troque o seu W, e aí, novamente, e essas duas setinhas aqui, elas querem dizer o seguinte, que essa parte daqui é muito rápida, essa parte daqui é muito rápida, e essa parte daqui é mais lenta, tá bom? Então, quando você dá o tapa na pantera, você tem um aumento na voltagem muito grande, porque ela está no fast scale. Aí, vai dar um... Quando você está passeando por essa parte aqui, você tem uma mudança bem devagarinho, tá certo? Ou seja, a voltagem demora muito para mudar, porque você está margeando essa Nucline, então essa parte bem lerda aqui do pulso, tá certo? E aí, quando você escapa a Nucline, aqui por cima, aí agora o negócio desanda a andar de pressa de novo, e aí a parada cai rapidão, entendeu? Até que você chega, até que você escapa a parada, até que você escapa... Aí você volta para a Nucline do V, então você volta a caminhar lentamente, nessa Nucline do V, e aí a sua voltagem lentamente vai voltando ao normal, produzindo, então, o pulso. Está certo? Pergunta, gente? Então, o moral da história fica o seguinte, se eu voltar aqui para a minha... Voltando aqui para a minha aula, para as minhas notas, agora, então, eu vou fazer a simulação, mas não vou fazer a simulação do Hodgkin-Huxley, eu vou fazer a simulação do Fitsug-Naguma, tá bom? Então, fica o seguinte, eu vou pegar... Então, estamos aqui, tá? O meu... Então, voltamos ali, então, para onde eu estava, com aquela derivação da equação do cabo, tá? Essa aqui é a minha... Vai ser a minha parte espacial, tá bom? É o meu Spatial Operator. Aí, para... No começo, eu vou tratar aqui o cilindro constante, então, eu vou simplificar esse A com esse A, isso aqui é constante, o RL é constante, tudo é constante, eu vou colocar todas as constantes e fazer uma mudança de variáveis ali, para normalizar o sistema, e aí, isso aqui vai ficar apenas Vxx, tá bom? Ou seja, vai sobrar aqui só a segunda derivada, tá? Aqui, eu vou ficar com essa derivada, a espacial, aplicada na derivada espacial, então, aplicando a derivada espacial duas vezes, eu vou ficar com o Vxx, tá bom? E a minha corrente iônica, ao invés de tratar a minha corrente iônica sendo aquela super complicada, eu vou tratá-la com a versão mais simples, eu vou pegar essa versão aqui, em que eu tenho a... em que a minha corrente iônica agora vai ser esse termo cúbico, com esse termo aqui, com essa variável auxiliar, tá? Que é o do Fitsunaguma, aquele que eu mostrei lá, que gera o pulso, né? E aí, você faz muita análise, tá, gente? Em termos de sistema dinâmico, você pode fazer análise com esses sistemas reduzidos, mas a gente vai usar esses sistemas reduzidos como as nossas correntes iônicas para a nossa EDP. Então, bom, são 10h14, então acho que eu vou deixar para a próxima aula. O script da próxima aula vai ser o seguinte, ongoing work, não, perdão, research codes, o script do Nagumo PDI, tá? Ode by Goat. Eu vou explicar para vocês esse código aqui, tá? que é o seguinte, como que a gente faz para, então agora resolviu uma equação, simular uma equação diferencial parcial. Nós vamos ter aqui, esse é o Vt, Então, Vt, eu quero dizer a derivada de V em relação a T, tá? Vxx, quer dizer, a minha derivada de V, derivada espacial, duas vezes em relação ao x, mas ficado por fator aqui de fusão. Aí eu vou colocar aquela, e aí eu vou colocar aquela corrente, eu vou colocar a corrente iônica do Fitsunagumo, tá? Que é uma cúbica com esse R, tá? E esse R aqui fica a minha variável auxiliar, tá? Que é só aquela linhazinha, tá? O BV menos CR, tá bom? Vou simular isso aqui, e aí, para poder simular as nossas EDPs, nós vamos ter que dar um jeito de saber como é que a gente vai lidar com essa derivada espacial, tá certo? Porque agora eu tenho o espaço, então eu tenho o time, e eu tenho que definir aqui, né, a minha discretização espacial, porque eu estou resolvendo isso no cilindro, tá bom? E aí, qual o problema? Eu tenho que explicar, bom, como é que eu defino esse termo Vxx, tá? E aí, o que a gente vai falar é que a gente vai dar um truque aqui, né, de que a gente vai usar a transformada de Fourier, tá? Para transformar, eu não sei se vocês lembram daquela propriedade da transformada de Fourier, que a transformada da derivada é simplesmente I vezes, IK vezes a transformada da função, lembram disso? Né? Então, por causa dessa propriedade, se eu aplicar, então, né, a transformar, se eu usasse a propriedade duas vezes, eu consigo, no espaço de Fourier, eu consigo transformar esse termo Vxx, né, no espaço da transformada, eu posso trocar ele por V, pela transformada de V multiplicada por IK ao quadrado, tá certo? E aí, eu me livro dessa derivada espacial, e eu posso simular a Edo, né, apenas no tempo, nesse espaço de Fourier, E, aí eu resolvo o meu ODE 4 e 5 lá, tá? E aí, é na hora de descobrir, então, e depois, né, aí você evolui no espaço de Fourier, e depois, para descobrir as suas derivadas, para você descobrir a solução do seu sistema, você faz a transformada de Fourier inversa, tá? Para você pegar essa V, tá bom? Então, só para mostrar aqui o Spoiler Alerts, vamos tocar esse código aqui, a gente vai ver isso aqui, tá vendo? Eu vou explicar como é que isso aí funciona, só um minuto que está demorando um tempinho aqui para processar, porque eu estou com o zoom ligado, meu MATLAB fica um pouco mais lento que eu de costume, ó. Eu vou colocar ali o pulso, tá vendo? E aí, esse pulso vai começar a caminhar, tá vendo? E esse pulso é o pulso do Fitsunagumo, e aí, para fazer esse truque com a meta transformada de Fourier, eu preciso fazer isso no Toro, tá bom? Então, isso quer dizer que as condições de bordo, são as condições de Von Neumann, então, meu pulso, assim que ele chega no lado esquerdo, ele volta, aparece no lado direito, tá bom? Então, vou explicar para vocês, a gente dá um shot de corrente, o negócio acaba criando essa cara aqui, esse profile, tá certo? E aí, esse profile vai avançando, né? E aí, a gente vai explicar, e aí eu explico para vocês como é que faz, qual é o right hand side que você tem que colocar para esse Fitsunagumo, né? Para você, para você simular a voltagem no espaço da transformada de Fourier, né? E aí, depois você faz a transformada inversa para recuperar a sua solução no seu espaço original. E aí, isso aqui é só mostrar o filminho depois, né? Tá bom? Beleza, galera, então, ficamos aí, aí a gente retoma isso aí na aula que vem. É depois que eu explicar para vocês como... E aí, depois a gente vai fazer a aula que vem, vai ser maluquíssimo, porque aí eu termino de... Aí agora nós dominamos a dinâmica de um único neurônio, aí eu vou trocar completamente a perspectiva e vou dizer o seguinte, quem liga para o que um único neurônio está fazendo, quem a gente interessa é uma população de neurônio, a gente vai dar uma super simplificada nessas equações para a gente fazer um zoom macroscópico e começar a enxergar o sistema, dar uma simplificada nessa dinâmica neuronal para ver o que acontece na rede, porque a gente não quer simular um sistema com EDPs não lineares acopladas para um número bizarro de neurônios, está bom? Está ótimo, muito bom, muito bom, parabéns. Valeu, turma, então tá. Eu acho que todos os alunos de Computação 2 lá estão vendo isso no curso dele também, então eu acho que é muito útil. Tem que cobrar, galera, é isso aí. E aí para quem quiser, se vocês quiserem saber o nome, esse método de fazer a transformada de Fourier e aí simular o pulso com o D45, no espaço que são chamados de Fourier, isso é o que o pessoal chama de pseudo-spectral method. Eles estavam perguntando qual é o seu site, de maneira que eles vão pegar a tese e tudo isso, tem o website? Tem, tem, tem. Ah, eu passo aí para vocês, calma aí rapidinho. Deixa eu catar aqui, sites... vou botar aqui no chat, aqui o meu site, vocês vão lá, se vocês quiserem ver os artigos, eles estão na... E a tese também. nas publications, isso. A tese, eu não sei se eu botei a minha tese no meu site, eu vou ver aqui se ela está, eu acho que ela não está, mas eu passo para a Stefanela, ela manda para vocês, tá? Então, enfim, aí é só para vocês saberem essa técnica de simular EDPs, usando essa... vamos dizer assim, malandramente, utilizando malandramente essas propriedades da transformada de Fourier para você simular o seu sistema, para você se livrar dessas equações, dessas derivadas espaciais no espaço Fourier e lá usar a IDO e depois fazer a transformada inversa, isso é o que o pessoal chama de pseudo-spectral method, tá? E, aliás, aí no departamento da aplicada, o professor Bruno Costa é especialista nisso aí, então perturbem ele para explicar essa coisa, para quem quiser aprender mais de pseudo-spectral methods, inclusive um monte de alunos aí de vocês, inclusive um youtuber muito famoso, o Marcos Castro, escreveu a tese dele aí baseado nesse pseudo-spectral methods, né? Então, é uma... é uma maneira muito eficiente, né? de você... de você simular coisas espaciais, porque a transformada de Fourier é computacional, né? o FFP, né? Ela é muito rápida e barata, né? Então, o pessoal se aproveita disso para criar códigos bem rápidos e eficientes para simular as coisas, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, obrigadíssima. Então, até a próxima semana. Então, até a próxima semana. Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.